Dando continuidade ao nosso curso de métodos quantitativos aplicados, hoje a gente vai falar de introdução a séries temporais. Então, é um tema introdutório, é o básico do básico do básico de séries temporais para a gente saber o que é e como analisar de uma maneira mais geral isso daí. Então, nossa fonte para a aula de hoje é o livro de pesquisa operacional para decisão em contabilidade e administração do professor Corrari. E agradecimento especial ao professor doutor Humberto Galucci, da IPEM, Escola Paulista de Política, Economia e Negócio da Unifesp, e também ao professor doutor Abraham Laredo, que disponibilizaram parte do material e parte dos exercícios, ajudaram bastante a gente nessa tarefa. Vamos começar então com uma citação bonitinha. É muito melhor a gente prever, fazer um exercício de previsão, mesmo que a gente não tenha certeza absoluta do que vai acontecer, do que não fazer nenhum esforço para imaginar como as coisas serão no futuro. Então, esse é o tema da aula de hoje. Como que eu faço previsão? Como que eu poderia fazer previsão? É importantíssimo isso para o dia a dia dos negócios. A gente precisa disso. Pô, é importantíssimo saber quanto você vai conseguir vender, qual que é a sua demanda. Ajuda todo mundo na empresa a prever capacidade, a prever compra de materiais, a prever estoque. Fantástico! Se eu conseguisse prever retorno de ativo, perfeito! Eu saberia mais ou menos a hora de entrar e a hora de sair de um determinado ativo. Fantástico! Então, esse é um esforço necessário para as empresas. Prever, fazer previsão, se esforçar para fazer um bom planejamento, se preparar para o futuro. Então, olha que interessante. O futuro é super incerto. Olha algumas previsões que foram feitas a respeito desse futuro tão incerto. Lá na década de 50, sobre computadores e tecnologia. Olha só que os engenheiros falaram sobre os computadores. Ou imaginavam sobre os computadores. Computadores do futuro não deverão pesar mais de uma e meia tonelada. Engenheiros prevendo a marcha implacável da ciência em 1949. Errou feio, né? Errou rude. Acho que existe um mercado mundial para talvez 5 computadores pessoais. O Chairman, o executivo da IBM, em 1943. Sensacional! Acertou também, né? Só que não. E daí? Isso serve para quê? Engenheiro da divisão de sistemas de computação avançadas da IBM, em 1968. Comentando sobre o microchip. Também errou rude, né? O conceito é interessante. É bem formatado. Mas para ganhar mais do que uma nota C, para passar de ano com louvor, nota C é passar na média. Sua ideia deve ser viável, deve ser factível. Isso daí quem falou foi um professor de administração de Yale, em resposta a um artigo que o Fred Smith escreveu, né? Propondo um serviço de entrega noturna. O Smith seguiu com essa ideia dele, entre aspas, não factível, e implementou isso na Federal Express, na FedEx. Que é como se fosse um dos correios dos Estados Unidos. Uma mega empresa de logística e entregas. Então, pessoal, a gente erra. O futuro é incerto. Tá claro? Então, imagina. Se você tem essa visão de futuro, você se planejou errado para a sua vida. Perdeu algumas oportunidades. Daí é importante a gente fazer boas previsões para se planejar. Olha outras coisinhas legais sobre aviões e tecnologia. Presidente da Royal Society, em 1895. Máquinas voadoras mais pesadas que o ar são impossíveis. Errou, né? Errou. Professor de estratégia militar da Escola Superior de Guerra, da França. Aviões são brinquedos interessantes, mas sem valor militar. Hum, será? Sei não, hein? A teoria do Germes, de Luiz Pasteur, é uma ficção ridícula. Professor de psicologia de Toulouse, em 1872. Também, aí, ó, com o Covid, o cara acertou em cheio, né? Só que não. 640 KB deve ser o suficiente para qualquer pessoa. Bill Gates, em 81. Complicado, né? Então, a gente erra, pessoal. Não tem jeito. A gente está tratando do futuro, mas é sempre bom a gente se esforçar para fazer boas previsões. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Como que a gente consegue fazer previsões a partir de dados. Então, no dia a dia de negócio, de empresa, direto a gente precisa de previsões. A gente trata com esse tipo de informação. Por exemplo, volume de vendas previsto para a área de produção, para os caras se programarem. Demanda estimada de produtos, para o pessoal de compra se programar. Qual o lucro projetado para justificar um determinado investimento? E aí? Dado o ambiente organizacional em contínua transformação, e ele cada vez muda mais rápido, na verdade, a gente tem que procurar nas nossas decisões, no nosso planejamento, reduzir incertezas. Então, conhecimento aqui é fundamental. Os gestores sempre demandam informações para tomar decisão. Sempre. Então, é importantíssimo que a gente suporte o pessoal de informação acerca de alternativas que podem ocorrer no futuro. Cenários, por exemplo. E tem duas formas de a gente fazer previsão. Eu posso fazer isso de uma maneira quali e de uma maneira quanti. Qualitativa? Basicamente, eu estou contando com experiência, com conhecimento. Estou contando no parecer de especialistas. Conhecimento prévio, qualitativo. É muito útil. Principalmente quando a gente não tem dados, né? Os dados quantitativos não estão disponíveis ou são insuficientes. Cara, faz muito sentido ouvir especialistas sobre o que pode acontecer em um determinado setor. Óbvio, com critério, com filtros, mas super importante. E aqui no curso, a gente está vendo métodos quantitativos. Como que eu passo previsão? Usando dados quantitativos, números. Histórico. E aí, a parte quantitativa, tem duas formas de eu fazer previsão usando números. Um, modelo causal. Modelo de causa e efeito. Fatores que exercem influência em uma certa variável. Clássico, né? Regressão aqui, ó. Tem o y é igual a beta zero mais beta 1x. Clássico. Modelo causal. x causa, se não tiver relação com o erro, causa y. São modelos causais, regressão. E o que a gente vai ver na aula de hoje, a gente pode contar com séries temporais. Duas formas de eu fazer previsão. Séries temporais, diferentes dos modelos causais, as projeções são baseadas no histórico, no passado. É uma série de observações no decorrer do tempo. Vou me basear no passado. Está aqui hoje. O que vai acontecer para o futuro? Será que tem um padrão que se repete? Será que tem uma tendência que se repete? Será que tem uma sazonalidade que se repete? A partir do meu histórico, será que eu consigo prever o futuro? O futuro vai ser igual ao passado ou não vai ser igual ao passado? Vamos dar uma olhada nisso. Então, previsões em contabilidade de finanças. Cara, a gente usa direto isso. Para prever demanda. Muito importante. Para fazer gestão de marketing. Cara, é fundamental saber o tamanho de mercado. Para onde o mercado vai. Quanto que eu vou ter que gastar. Qual que é a relação de gasto e venda. Qual que é a sensibilidade da minha venda aos gastos que eu tenho em marketing. Gestão financeira, fundamental. Para onde vão meus custos. Gestão de produção. Quanto que eu tenho que comprar. Quanto que eu tenho que fazer de estoque com base na minha projeção de faturamento. De crescimento. Administração pessoal, mesma coisa. Quanto que eu vou precisar de pessoas para suprimir o crescimento. Para onde vai o salário. Cotação de ativo. Retorno de ativo. Importantíssimo. Como que eu prevejo o retorno de ativo. Previsões de dados macroeconômicos. Como que eu prevejo inflação futura. Desemprego, etc. Muito útil isso daí para a tomada de decisão. Agora, os dados. Quando a gente fala de modelos quantitativos. Estão organizados em três grandes grupos. Corte transversal. Que a gente chama em inglês de cross-sessional. Lembra do Gretel? Que ele pergunta para você. Se você quer mudar os dados de cross-section para série temporal dados em painéis. O que a gente viu até agora no curso. Foram regressões de corte transversal. Hoje, a gente vai ver uma introdução à série temporal. Dados em painel. É a mistura dos dois. Já vamos ver. Então, o que é uma série temporal? Ou séries temporais? Fácil de entender. Fácil. É um conjunto de observações sequenciais de uma variável. Expressas numericamente obtidas em períodos regulares. Basicamente, é isso, pessoal. Aqui a gente tem o tempo. Uma unidade de tempo. E aqui a gente vai ter a evolução temporal dessa variável. Para onde que ela vai? Isso é uma série temporal. Exemplo de série temporal. Conjunto de valores de despesas operacionais do último ano. De uma empresa. Tomados mensalmente. Então, se eu tomei mensalmente, eu vou ter 12 observações. Minha série temporal vai ser composta por 12 observações mensais. Se eu quiser uma visão diária, eu vou ter uma série temporal composta por 360, 365 observações diárias. A gente pode ter uma série temporal discreta. O que é uma série temporal discreta? Os períodos, os pontos aqui no tempo, são equidistantes. Então, o mesmo intervalo de tempo que tem entre um ponto e outro aqui é igual a esse intervalo de tempo. Tem que ser regular. Então, se aqui eu tenho um dia de intervalo, 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 e assim sucessivamente. Se eu tenho um ano, é um ano, um ano, um ano. Se eu tenho dois meses, é dois meses, dois meses, dois meses. Isso é uma série temporal discreta. Pontos equidistantes no tempo. Série temporal contínua, como o próprio nome já diz, é que não para. As observações são coletadas e obtidas continuamente. Não tem algo discreto. Ah, virou a noite, é outro dia. Não, é contínuo. Intervalo contínuo de tempo. Exemplo. Se eu começar a coletar preços, cotações de ativos, de uma maneira contínua, sem parar, a cada segundo, eu vou coletando informações ali. Ou, o exemplo que está aqui no slide, movimento de preços de produtos hortifruti grangeiros verificados em centrais de abastecimento de capitais durante 24 horas. Eu vou ter uma série temporal contínua desses preços aqui. Para fazer análise, a gente pode usar uma série temporal contínua, mas a gente geralmente transforma isso em uma série discreta com intervalos regulares de tempo aqui. Importante, importante, para trabalhar com séries temporais, novamente, não esqueçam isso. Para trabalhar com séries temporais, é necessário que a escala de tempo, novamente, seja homogênea. É homogênea, certo? Eu não posso, por exemplo, esse intervalo está aqui um ano, aqui eu pulo dois anos, enfim. Tem que ser homogêneo esse intervalo de tempo. Está certo? A distância entre os pontos no tempo tem que ser homogênea. E o período vai ser representado por campos numéricos, sequenciais. Um, dois, três, quatro e assim sucessivamente. Então, a principal característica de séries temporais, ou séries de tempo, é a vinculação dessa nossa variável com o fator tempo ao nome. Super criativo. Certo? Então, se eu tenho uma série de dados históricos e uma variável, eu tenho uma série temporal. Cotação, por exemplo. Se eu peguei 120 cotações de preço em um determinado produto ou determinado ativo, eu tenho uma série temporal. Seja no dia, seja na semana, mês, bimestre, não sei qual é o tempo que eu posso ter coletado. Olha exemplos de séries temporais aqui para a gente. Está aqui um exemplo. Conjunto de dados numéricos espaçados uniformemente no tempo. Exemplo, venda semanais. Está aqui. Aqui eu tenho semanas. Tenho o mesmo intervalo de tempo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É assim vai. Mesmo intervalo de tempo aí entre as nossas variáveis e aqui as vendas. Tem o histórico delas. Uma série de tempo. E qual que é a diferença de séries temporais para corte transversal, cross-section, que a gente estava vendo até a aula de hoje? Bom, séries temporais, a gente tem uma variável no tempo. Já corte transversal, o que a gente tem? A gente tem várias variáveis, observações sobre objetos, indivíduos, empresas, colhidas num determinado instante de tempo específico. Aqui eu coleto várias informações de um monte de gente num intervalo de tempo específico. Séries temporais, não. Eu pego informações sobre uma variável no decorrer do tempo. Então, o tamanho da minha amostra aqui, ele é definido pela minha unidade de tempo. Se eu tenho 12 meses, eu vou ter uma amostra de 12 observações, 12 elementos temporais. Se eu tenho dados diários, eu vou ter, para um ano de informação, eu vou ter 360 observações. Professor, então, para séries temporais, a gente vai ter uma variável só relacionada com o tempo? Podem também ser duas variáveis. Uma variável Y e uma variável X defasada. Por exemplo, emprego e renda. Aqui eu vou ter a renda e a minha variável explicativa, meu emprego. Então, uma renda no período T e o emprego no período T menos 1. Nossa variável explicativa defasada aí. Então, eu vou pegar duas variáveis em séries temporais, uma junto com a outra aí no modelo. Então, para simplificar, a gente vai usar só uma variável. Fazer análises bem simplistas. Mas séries temporais, basicamente, uma variável no decorrer do tempo. Já no corte transversal, não. O tamanho da amostra não é definido pelo fator tempo. O tamanho da amostra no cross-section é definido pelo número de observações que você tem. Pelo número de objetos, pelo número de indivíduos, pelo número de empresas que tem na sua amostra. Óbvio que essa amostra é aleatória. Exemplo de um corte transversal. Já vimos vários, hein? Já vimos vários. A gente está falando desde a primeira aula sobre cross-section. Corte transversal. Nossa regressãozinha. Salário, tempo, escolaridade, anos de experiência de funcionários de uma companhia num determinado mês, num determinado período. Séries temporais, a gente trabalha com processo estocástico. Caramba, o professor falou grego, hein? O que é processo estocástico? Estocástico, sinônimo de aleatório. Porque tem coisas aqui que são aleatórias. Tem variações aqui no tempo que apetam a minha variável que são randômicas. Acontecem ao acaso. Processo estocástico ou processo de série temporal. Sinônimos aí. Então, nossa previsão a partir de uma série temporal, a gente vai chegar num resultado possível, previsto, ou realização desse tal processo estocástico. O que pode mudar esse processo estocástico, meu resultado previsto? Condições históricas de mercado, questões políticas, etc. Se o ambiente muda, a sua série temporal vai mudar também. Então, mudou o ambiente, mudou as condições históricas, por exemplo. Vai mudar a sua realização, seu resultado estimado aí. E painel, hein? Painel a gente usa muito. É o que a gente mais usa em contabilidade e finanças. É painel. Painel é uma mistura dos dois. Painel é um corte transversal mais capturado em diversos períodos de tempo. Não só em um período de tempo específico. Então, o que é um painel? Vou pegar esse exemplo aqui. Um painel para salário, tempo de escolaridade e anos de experiência de funcionários de uma certa companhia. Eu não pegaria só num mês se eu quero um painel. Eu pegaria em vários períodos. Aí eu teria um painel. As pesquisas em finanças e contabilidade, geralmente, são feitas com painéis. Porque eu vou pegar uma amostra de dados corporativos, não só num período, em vários períodos. Os últimos cinco anos, os últimos dez anos. E vou analisar isso. Aí eu vou ter um painel. Uma regressão em forma de painel. Então, a gente vai ter aqui as variáveis corporativas num determinado período. Vai ter outras informações sobre as mesmas empresas em outro período. E assim vai. Aí a gente tem um painel. Então, a painel é uma combinação de uma estrutura de uma série de tempo com uma cross-section. São observações escolhidas sobre objetos, indivíduos e empresas, aqui para a gente, em diversos instantes de tempo. Exemplo. Relação de lucratividade e gasto com publicidade das empresas listadas no Brasil durante dez anos. Você vai ter um painel. Pessoal, estrutura de análise de painel. Tudo que a gente falou de regressão vale para painel, tá? Tudo, 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 tudo. Mesma forma de resolver. Mesma forma de pensar. Mesma forma de analisar. Tudo igual. Tudo que a gente aprendeu vale para painel. Se eu quero fazer previsão. A gente viu que a gente pode usar um modelo de causa e efeito para fazer isso. E aprendemos no curso como fazer isso. O que a gente poderia fazer aqui? Para fazer previsão com o modelo de causa e efeito, hein? Como que a gente pode prever uma variável Y de interesse, que eu quero prever, com o modelo de causa e efeito? O que a gente aprendeu até agora no curso? A gente faz uma equação de regressão. É isso. Um modelo de regressão clássico que a gente aprendeu. Seja de corte transversal ou de painel. A gente quer explicar Y em função de diversos fatores aí. Se esses fatores, nossas variáveis independentes, se esses regressores não tiverem relação com o nosso erro, a gente viu que é um argumento forte para a gente falar que tem causalidade. Então, se eu consigo ter um bom modelo de regressão, que eu não tenha endogeneidade, que eu consiga falar que eu tenho uma relação de causa e efeito entre as variáveis, ou seja, que o erro não está relacionado com nenhuma dos nossos regressores, nossos fatores, opa, e temos uma relação causal. Então, se eu coleto os fatores aqui, X, as nossas variáveis independentes X, e rodo esse modelo de regressão, eu conseguiria prever a nossa variável de interesse. Uma relação de causa e efeito. Qual que é o problema de fazer isso, hein? Ou qual que é a dificuldade de fazer isso? Se eu quero prever Y. Vamos pegar um exemplo. Roy, eu quero prever a rentabilidade do negócio. Rentabilidade. O que determina a Roy, hein? Então, meu Y aqui é o Roy. Quero estimar o Roy. Prever o Roy. Que fator que justifica a Roy, aí? Rentabilidade sobre patrimônio líquido. Return on equity. E aí? O que vocês acham, na cabeça de vocês, que afeta o Roy? Que causa a Roy? Alguns fatores, pessoal. O que vocês acham? O que poderia causar a Roy, aí? Ah, não sei. Tipo, renda da... Renda, tipo, receita da empresa, tipo... Receita, vai. Tamanho. O que mais causa a Roy? Endividamento? Alavancagem? Colocar alavancagem. Oportunidade de investimento? Colocar oportunidade de investimento. Setor? Colocar setor. E aí? Qual que é o desafio de eu prever Roy, nesse nosso modelo de regressão, aí? Colocar outros fatores aqui. Pode colocar quantos fatores vocês quiserem. E aí? Qual que é a dificuldade de eu prever Roy? De acordo com o modelo de causa e efeito. Perfeito. Quero prever o Roy da minha empresa para 2021. E aí? Tem o modelo de regressão? Perfeito. R², Uau, papapá, o que você quiser. Qual que é o nosso desafio para prever o Roy com base nesse modelo de causa e efeito de regressão? O que vocês acham? E aí, pessoal? Qual que é o desafio? Está aqui. O Roy vai ser dado por diversos fatores. Eu quero estimar qual que vai ser o Roy em 2021. E aí? O que você tem que fazer? Você precisa coletar esses fatores, as informações desses fatores. Você vai ter que projetar qual que vai ser seu tamanho para 2021. Você vai ter que projetar qual que vai ser sua alavancagem para 2021. Vai ter que projetar qual vai ser sua oportunidade de investimento para 2021. E assim vai. Setor é uma característica, né? Mantém constante. Já era. Não é que já era. É difícil. Você vai ter várias variáveis para você coletar, para você projetar aqui. Se você conseguir coletar essas informações, show. Beleza. Se tiver um bom modelo de regressão, um ótimo modelo de regressão, com boa capacidade de explicar as coisas, legal. Você vai conseguir prever seu Roy. Lembrando, hein? Se eu tenho um modelo de causa e efeito, para isso acontecer, o nosso erro aqui não pode estar relacionado com as nossas variáveis independentes aí. Cuidado. Lembra da aulinha de endogenidade, de causalidade. Então, qual que é a limitação de modelos causais para fazer previsão? Primeiro, que variáveis que eu vou colocar no meu modelo, hein? Será que eu estou tendo problema de variável omitida? Não estou tendo problema de variável omitida. O que eu posso falar sobre endogeneidade para ter uma relação causal? E aí? Difícil. Tem que desenvolver essa lógica aqui. Que variáveis que a gente vai colocar no modelo? Outra. Forma funcional. Será que eu vou colocar essas variáveis ao quadrado, em log? E aí? O que eu vou fazer? Qual é a função? Eu vou usar uma função linear? Uma função logaritmo? Tem que decidir. Tem que ter conhecimento estatístico para fazer isso. Como você vai obter as informações? Porque você vai ter que estimar essas variáveis para fazer projeção. Para prever isso. Você consegue coletar informação? Se você consegue, show. Legal. Vai ser um baita modelo para você fazer previsão. Já a série temporal, não. Série temporal, não é assim. Eu não estou preocupado em por que as coisas variam, igual fala na minha cidade. Por que as coisas estão variando? Por que as coisas oscilam? Por que que x, por que que y, nossa variável dependente que a gente quer explicar, está variando? Eu estou preocupado no como que ela está variando. Será que tem algum padrão? Será que tem tendência? Não estou preocupado em o que causa y. Eu estou preocupado em como que y está variando historicamente. A minha previsão aqui vai ser obtida pela padronização, pela modelagem de padrões passados, observados. Eu vou pegar uma evolução dessa variável no tempo. E a partir daqui, será que tem algum padrão? Será que tem tendência? Bom, então vamos ver. Se tem uma sazonalidade aqui, bonitinho. Tem uma tendência de alta. Então, bom. Vai ser assim. Oscilando, né? Então, deixa eu colocar aqui. Vai ser bonitinho assim. Pronto. Então, o que a gente vai fazer aqui, em séries temporais? A partir de dados históricos dessa nossa variável, a gente vai construir um modelo de previsão para fazer estimativas de curto prazo sobre essa variável. Não é uma relação de causa e efeito com outras variáveis. Aqui eu estou preocupado em como as coisas oscilam. Não no porquê que elas oscilam. Agora, qual que é o desafio aí? Qual que é a premissa que a gente está utilizando para fazer séries temporais? E aí? O futuro vai ser igual ao passado? O que a gente tem aqui? Claramente, a gente tem uma tendência linear. Aqui é tempo. Claramente, aqui a gente tem uma tendência linear. De alta. Até aqui. O que vai acontecer no futuro? Será que vai continuar subindo? Se eu estou achando que o futuro é igual ao passado, sim, né? Vai continuar subindo. Aí eu vou ter minhas observações oscilando aqui, perto dessa linha de tendência. Mas nem sempre o futuro é igual ao passado. Nem sempre. Aí já era, né? Mas faz parte da vida. Para usar séries temporais para fazer previsão, eu vou assumir que padrões que aconteceram no passado tendem a se repetir no futuro. Fatores que influenciam na variação daquela variável no passado, ou influenciaram no passado, vão continuar exercendo efeito sobre ela também no futuro. Premissa do nosso modelo. E aí? Futuro é igual ao passado? O que eu fiz aqui? Capturei Selic de curto prazo, Selic de um dia, Selic over. E tirei o IPCA do mês. Então, peguei a Selic e acumulei mensalmente, tirei o IPCA para ver juros de curto prazo real, e analisei os resultados. Aqui é a evolução. Tem algum padrão que se repete? Tem. Tem padrões que se repete. Depende da data que você pega. Agora, tem intervalos de tempo que não se repete. Aqui tem uma tendência de alta exponencial, lá na crise de 99, 98. Caiu os juros reais. Sobe de novo na eleição do Lula. Desce de novo. Sobe de novo. Desce de novo. Se mantém no patamar. Aqui, meio que constante. Sobe de novo. Aqui, ó. Aqui tem padrão. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe bastante. Mantém mais ao 10. Mantém mais baixo. Nem sempre, pessoal, o futuro vai ser igual ao passado. Nem sempre. Então, cuidado. Cuidado. E aí? Qual que eu uso, hein? Séries temporais ou corte transversal? Cross-session. Depende, galera. Depende dos objetivos. Se você quer estabelecer relação de causa e efeito entre variáveis, cross-session ou painel. Ah, tá aí embaixo, né? Ou painel. Regressão. Se a sua preocupação é testar, provar a relação de causa e efeito entre variáveis, painel ou corte transversal. A nossa regressão clássica. Porque a principal utilidade dela é para isso, na real. Estabelecer relações de causa e efeito. Descrever relações entre variáveis. Qual que é a direção da relação. Qual que é a magnitude da relação. Se o seu objetivo é isso, descrever relações entre variáveis, que geralmente é, para estudos acadêmicos, por exemplo, provar relações entre variáveis e qual que é a natureza dessa relação, legal, painel. Agora, para fazer previsões, se você tem alguma limitação de acesso a dados, aí time series, nome inglês para séries temporais, pode ser mais indicado. Por quê? Novamente, séries temporais exigem menos informações aí. Apenas o histórico. E para ambos, tem que ter conhecimento estatístico, tá, pessoal? Tem que ter bom senso. Tem que saber usar as ferramentas. Então, objetivos de uma análise de séries de tempo aí. O que a gente tem como objetivo? Primeiro, descrever o comportamento de uma série temporal. Qual que é o comportamento daquela variável? Como que ela evolui no decorrer do tempo? Tem alguma sazonalidade? Tem algum fator cíclico? Tem ciclos? O que a gente pode falar sobre o comportamento dessa variável? Tem alguma tendência? O que está gerando esses dados? Tem algum motivo para ele ser daquele jeito? Para ele ter aquela cara? O que acontece, por exemplo, com determinados eventos sobre a minha série histórica? Será que aquilo está impactando ou não está impactando? Saber por que aquele padrão, como aquela série foi gerada, na verdade. Será que tem periodicidades, sazonalidades relevantes nos dados? Se tem sazonalidade, temos que entender por que tem. E, muito útil para a gestão, fazer previsões. Previsões de curto, médio prazo. Por exemplo, projeção de faturamento, projeção de vendas, projeção de retorno sobre ativos. Olha o exemplo de série temporais aí. Vendas trimestrais de bebidas em uma empresa. Tem tendência? Essa série tem alguma tendência? O que vocês acham? Me parece que sim. Tem? E subida aí, né? É isso aí. Tem uma tendência crescente. É uma exponencial com efeitos marginais decrescentes. É uma curvinha aqui. Os incrementos são cada vez menores. Normal. Uma empresa não cresce para sempre, né? Quanto mais você cresce, mais difícil é para você crescer. Menos oportunidade de investimento e crescimento você tem. Então você cresce bastante e depois você estabiliza seu crescimento. Normal. Tem sazonalidade? Tem períodos que a venda é maior que outros? Acho que sim, pelos picos aí, né? Com certeza tem. Está aqui os picos e vales, né? Claro que tem sazonalidade nesse negócio. Quando que é a sazonalidade? Verão. No verão, ó. As vendas bombam no verão. Faz sentido, né? É carnaval, é férias. Está aí, ó. O pico é sempre no verão. Tanto é que as propagandas de bebida, massivamente, são mais vinculadas no verão. Pronto. Isso é um exemplo de uma série temporal. Olha outro exemplo. Número de passageiros embarcados e reservas de área de um voo. Está aqui. O azulzinho é reserva e número de passageiros embarcados. Tem dia que o pessoal embarca mais passageiro que reserva lá. Mas, geralmente, é menos. Também tem picos e vales aí. Algo mais estacionário, né? Consumo diário de energia numa indústria. Está aí. Também tem alguma sazonalidade aí nos dias. Pode ser fim de semana, que desliga aí a força, sei lá. Também tem uma estacionalidade aí. Parece não haver uma tendência. Retornos do Ibovespa. Retorno de ativo financeiro. Retorno, hein? Pode ser. Aqui é retorno simples, percentual. Lembra que a gente pode exprimir retorno como retorno percentual ou fazer log do retorno, hein? Você pode ter retorno discreto, retorno simples ou retorno logarítico. Está aí. Será que tem um padrão? Será que tem uma tendência? Dá uma olhadinha. Ponte de dados aí que a gente pode pegar para construir séries temporais com dados econômicos, por exemplo. IPA data. Super importante. Estrutura de Pesquisa Econômica e Aplicada. Tem muitos dados socioeconômicos lá. Muito. Muitos dados. Desemprego, PIB. Enfim, bem legal. Sete do IBGE também. Inflação. Um monte de coisa tem lá. Dados sócio, socioeconômicos. Parrudos. Você tem o sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central. Entra lá no site do Banco Central, pessoal. Tem muita informação. Muita informação. Muita série histórica lá. Para vocês acessarem. E também o site da B3, da Bolsa. Aqui acho que até mudou o site. Acho que já está B3. Tem muita informação lá também. Várias séries de tempo. Históricos. Enfim, de taxas. Enfim. De rentabilidade de ativos. Tem bastante coisa lá. Pesquisem. E é importantíssimo a gente conseguir, através de uma série de, uma série de tempo, uma série temporal, desmembrar isso em seus componentes. O que compõe uma série de tempo. Temos que entender isso. Então, novamente, análise de séries temporais baseia-se na premissa que fatores que afetaram o comportamento dos dados no passado vão continuar influenciando o movimento futuro. E é óbvio que várias coisas podem afetar a evolução dessa variável. Fatores macroeconômicos, política, padrão tecnológico, mudou tecnologia, mudou um monte de coisa no mundo. Variações climáticas, na natureza, pandemia, fenômenos imprevisíveis, covid. Várias coisas podem mudar a sua série de tempo. E é importante a gente saber os componentes de uma série de tempos. Uma série temporal. E aqui eu vou comentar quatro principais. Tendência. Provavelmente o principal componente de uma série. Variações cíclicas. Quando a gente fala de variações cíclicas, lembra da palavra ciclo. Ciclo de longo prazo. São ciclos econômicos. Algum período de mais bonança, outro período de mais vacas magras. Aqui, variações de longo prazo ao redor de uma tendência. E sazonalidade? Variações sazonais são de curto prazo. Variações de curto prazo em torno de uma tendência. E aqui a gente tem o que a gente chama de variações irregulares. Ou aleatórias. São os nossos ruídos. Em inglês, random. Aleatório em inglês. Variações randômicas. Ocorrem ao acaso. Não tem um padrão. Não tem uma razão por ter ocorrido aquela variação. Acontece literalmente ao acaso. Beleza? Pode acontecer diversos fatores aí não padronizados. Tendência. Provavelmente é o principal componente. O mais importante componente de uma série temporal. A tendência, ela vai mostrar pra gente o comportamento e a direção geral de uma série de dados. Que cobre aí um longo período de tempo. Como o próprio nome já disse. Qual que é a tendência daqueles dados? Período longo de tempo aí. Mostrando um caminho pra onde aqueles dados estão indo. E qual é a forma que aqueles dados estão indo. Você pode ter uma tendência linear. Positiva ou negativa. O que é uma tendência linear? É mais ou menos isso. Incrementos. Fatores marginais constantes. O mesmo incremento que você tem aqui. É a mesma inclinação que você tem aqui. Uma tendência linear nas vendas. Pode ser exponencial? Pode. Você pode ser um exponencial aqui. Efeitos marginais crescentes. Variações aqui são maiores do que aqui. Você poderia ter um exponencial com efeitos marginais decrescentes. Você poderia ter uma tendência logaritmo. Formato de S. Você poderia ter uma tendência exponencial decrescente. Um decaimento exponencial. Pode acontecer. Então, saber ler a tendência é muito importante. Vai dar um direcionamento pra onde os dados estão indo. Qual que é o movimento geral e gradual dos dados. E consistente, hein? Então, tendência vai refletir mudanças nos dados ocorridos de um modo consistente e gradual. E variações cíclicas? O que é isso? São variações, oscilações que ocorrem no longo prazo. Longo prazo. Períodos maiores de um ano. São variações em relação a essa tendência, a essa média. Mas que ocorrem no longo prazo. Geralmente, está relacionado com ciclo econômico. Ou ciclo de vida de um produto. Essas variações cíclicas podem ser ou não periódicas. Pode ter um padrão. Ou pode não ter padrão nenhum. Por conta de uma determinada crise. Enfim. Variações cíclicas que tem padrão é fácil saber. Por exemplo. Venda de televisão a cada quatro anos na Copa do Mundo. Clássico. A cada quatro anos bomba a venda de televisão. Uma variação cíclica. De longo prazo. Olimpíada. Sei lá. Dependendo do país. Pode ser uma variação cíclica. Tá certo? E variação sazonal? Variação sazonal que ocorre no curto prazo. Dentro de um ano. Um período inferior a um ano. Fácil saber o que é uma variação sazonal. É oscilação em relação a uma tendência. Em relação a uma média. Por questões, por exemplo, de natureza. Por feriados. Por eventos. Tipo o quê? Dia das mães. Natal. Dia dos namorados. Dia das crianças para vender brinquedo. Carnaval para vender bebida. Verão para vender bebida. Protetor solar. Inverno para vender medicamento. OTC sem prescrição médica. Clássicos exemplos aí de variações sazonais. E o que são variações irregulares? Ou aleatórias? Ou randômicas? Nossos ruídos. Deslocamentos esporádicos e aleatórios. Decorrem de causas naturais, sociais. Provocadas por eventos que não conseguem prever. São aleatórios. Não tem periodicidade. Não tem um padrão. Exemplo. Greve. Covid. Enchentes. Não tem uma regularidade. Não tem um padrão. É aleatório mesmo. Ocorre ao acaso. Na sorte ou no azar. Então o que é uma variação cíclica? Variação cíclica a gente está falando de variações de longo prazo. Está aqui. Longo prazo. Mais de um ano. Óbvio que tem uma variação cíclica aqui. Período de bonança. Período de tristeza. Período de bonança. E comércio de um novo período de tristeza. Variação sazonal. Variação sazonal. Curto prazo. Dentro de um ano. Sazonalidade em fevereiro. Sazonalidade em junho. Sazonalidade em novembro. Três biquinhos aí. Três picos e três vales. Clássico exemplo de um negócio sazonal. Graficamente. Temos uma série temporal. Que pode ter uma tendência. Então aqui a gente tem uma tendência linear. Nessa série temporal. Olha as variações cíclicas aqui. Variações de longo prazo. Aqui a gente tem anos. Mais de um ano. É o verdinho. Variações cíclicas. Qual que é a variação sazonal? Aquelas que ocorrem dentro de um ano. São esses picos e vales aqui. Que ocorrem no decorrer de um ano. E o que é o ruído? Ruído. Em vez de você ter uma curvinha bonitinha. Você tem ruído. Tem movimentos aleatórios aí. Esses são os ruídos aí. Então vamos começar a brincadeira. Vamos começar a brincadeira. Pegando uma série temporal. Bem simplesinha. E vamos começar a brincadeira fazendo uma análise gráfica dessa série. Molezinha. Facílimo. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o faturamento trimestral. De uma determinada empresa para cinco anos. Então aqui a gente pode. A primeira coisa que a gente tem que fazer. é decidir qual que é o formato da nossa série. Qual que é o período de tempo que a gente vai utilizar aqui. O que a gente pode utilizar aqui? A gente pode utilizar dados trimestrais. Ou dados anuais. Se eu quero uma série temporal anual. Eu vou ter cinco observações. Ano 1. Ano 2. Ano 3. Ano 4. Ano 5. Se eu quero uma série trimestral. Eu vou ter 20 observações. Vou ter 20 trimestres. Quatro trimestres vezes cinco anos. Vou ter 20 observações aí. Então aqui eu vou construir uma série trimestral. Está aqui meu período. Expresso em valores numéricos. E note que os intervalos são homogêneos. Tenho um trimestre de diferença para cada uma dessas observações. Isso é necessário. E aqui eu tenho a representação gráfica da nossa série temporal. Vamos fazer isso no Excel. Passinho. Então aqui no Excel vamos montar nossa série. Então vamos fazer uma série trimestral. Então vou colocar aqui o trimestre. Pronto. Então a gente vai ter 20 trimestres. Um. Então vamos pegar até a observação número 20. Aqui ó. 20 trimestres. Opa, faltou um. Pronto. E vamos colocar o faturamento do povo. Vamos colocar o faturamento trimestral aí para a nossa série de dados estar expressa em trimestres. Então vou deixar bonitinho aqui. Então vou pegar os trimestres aqui ó. Primeiro trimestre da minha série é o primeiro trimestre do ano 1. Segundo trimestre é o segundo trimestre do ano 1. Terceiro trimestre. Terceiro trimestre do ano 1. Quarto trimestre é o quarto trimestre do ano 1. Pronto. Para ficar visual, eu vou separar por ano aqui ó. Agora primeiro trimestre... É o quinto trimestre da minha série. O quinto período vai ser o primeiro trimestre do ano 2. Assim sucessivamente. Segundo trimestre do ano 2. Terceiro trimestre do ano 2. E o quarto trimestre do ano 2. Pronto. Só para visualmente eu separar por ano aqui. Nossa nono período vai ser o primeiro trimestre do ano 3. Segundo trimestre do ano 3. Terceiro trimestre do ano 3. Quarto trimestre do ano 3. Nossa décima terceira observação. Nosso décimo terceiro período da série vai ser o primeiro trimestre do ano 4. A... Segundo trimestre do ano 4. Terceiro trimestre do ano 4. Quarto trimestre do ano 4. E por fim, nossa décima sétima observação. Nosso décimo sétimo período vai ser o primeiro trimestre do ano 5. E assim sucessivamente. Segundo trimestre do ano 5. Terceiro trimestre do ano 5. Quarto trimestre e aí também do ano 5. Pronto. Essa é a nossa série. Tá? Quer ver lá graficamente? Molezinha. Molezinha. Vem aqui e inserir gráfico de linha. Põe um gráfico de linha aí. Ou... Aí é estético. Ou você põe sem as bolinhas. Ou você põe com as bolinhas. Tá? Então vou selecionar aqui faturamento. Vou colocar... Inserir gráfico de linha. Vou colocar com as bolinhas. Pronto. Tá aqui a nossa série. Tá aqui a nossa série. Quer deixar mais bonitinho? Vem aqui em chart design. Adicionar elementos. Vou colocar o título do... O eixo aqui. Esse meu eixo horizontal. Minha variável tempo. Tá em trimestres. Pronto. Aqui a minha série. Beleza? Vamos voltar para a apresentação. Discutir algumas coisas sobre essa série. Voltando para a apresentação. Tá aqui a nossa série. Acabamos de construir ela. Tá mais bonitinho. Eu formatei o gráfico. Sempre se preocupem com formatação. É muito importante a forma também. Deixe seus dados muito bem apresentados. Então, aqui a gente tem a série temporal do nosso faturamento. Por trimestre. Está aqui. Vamos ver se a gente consegue identificar os componentes da nossa série no olhômetro aqui. Tem tendência a nossa série? O que vocês acham? Eu acho que não. Parece constante. No geral, considerando esses cinco anos, meio que está patinando mesmo. Eu concordo. Aqui você consegue ver tendência só se você quebrar por período. Até o sétimo tri, a gente tem uma tendência crescente. Do sétimo ao décimo, mais ou menos, a gente tem uma tendência decrescente. Depois, estável. Tá certo? Você pode até falar que estabilidade vem até o trimestre 16. Depois, você tem uma leve tendência de subida aqui. No geral, não. Mas, se você quebrar por períodos, você pode encontrar alguma tendência aí. E variações cíclicas? E aí? Não, acho que também não tem nenhum ciclo, não. Repetindo. Eu acho que os ciclos não se repetem. Mas, aqui, os ciclos são evidentes. Você tem um ciclo de alta. Um ciclo de baixa. E, aqui, parece que volta a retomar um ciclo de alta. Aqui, parece que é um ciclo. Parece. Precisa de mais dados. Mas, é o esboço de um ciclo aí. Bonança, alguma crisezinha. E retomada do crescimento aí. E sazonalidade? Tem sazonalidade? Parece que só no finalzinho ali, professor. Que ele sobe e desce. Hum. Quando que começa a sazonalidade? Acho que no décimo primeiro ali. É, ele começa a partir do décimo, décimo primeiro, né? O vai e vem, começa mais ou menos a partir daqui, ó. Tá aqui o vai e vem, ó. Não tem o vai e vem? Dentro de um mesmo ano? A sazonalidade, ela é crescente ou decrescente? Ou ela é constante? Parece ser um pouquinho crescente. Ela é crescente. Aqui a gente tem uma sazonalidade menor que aqui, menor que aqui, menor que aqui, menor que aqui, que é menor que aqui. A sazonalidade está crescendo. Mudou o padrão. Mudou o padrão sazonal. Tem que entender por que que mudou esse padrão sazonal. O que que pode ter acontecido? Vamos pegar um exemplo do Brasil. Uma sazonalidade que começou a ocorrer no Brasil, que não tinha até uns anos atrás. O que que vocês acham? Algum fator, algum evento que trouxe uma sazonalidade para os resultados aqui do Brasil? Para as vendas brasileiras? Que não tinha antes? Ou até alguns anos atrás? Black Friday? Black Friday, por exemplo. Black Friday trouxe uma nova sazonalidade para o mercado brasileiro. Não tinha antes. Começou uns anos atrás aí. Black Friday, né? Como é que é? Metade do Dover, essas coisas aí. Será que está acontecendo a mesma coisa? Óbvio que aqui não é Black Friday. Pelo amor de Deus, não é a mesma coisa. Outro exemplo. Mas tem que entender por que que teve, começou a ter sazonalidade aqui. O que que está acontecendo? Mudou o produto que a empresa vende. O mercado mudou. Tem que analisar por que que mudou o padrão da série. Aqui a gente não tem sazonalidade. Aqui a gente tem sazonalidade crescente. O que que está acontecendo? A gente vai ver como é que a gente pode ter um índice de sazonalidade aí. Como é que a gente pode calcular isso. E tem variações irregulares? Tem algum padrão aleatório que não tem muita explicação? Tem, ó. Isso aqui está fora da curva. Pode ser um evento que aconteceu aqui, algum fator que aconteceu aqui no trimestre 4. Aqui claramente a gente tem uma tendência de crescimento. Esse cara foge do padrão aí. Óbvio que ele não é o menor valor da série. Mas foge do padrão. Foge do padrão. Aqui pode ter algum fator irregular. Algum fator não irregular no sentido de proibido, mas irregular no sentido de aleatório. Randômico. Então o que a gente fez agora é análise gráfica, pessoal. A gente está confiando no nosso olho. No olhômetro. É muito útil fazer análise gráfica. Muito útil. Mas é claro que tem limitações. Porque a gente está confiando na nossa percepção. No nosso olhômetro. Para tomar decisão, a gente precisa de umas ferramentas mais robustas de análise. Que a gente vai incorporar nas nossas atividades. Então, quando a gente pega uma série temporal, primeiro, temos que entender a série temporal. Do que se trata? Qual que é o padrão? Do que eu estou falando? Qual que é a carinha da minha série temporal? Depois, decompor a minha série temporal nos componentes. Tendência. Cíclico. Componente cíclico. Componente sazonal. Componente aleatório. Estudar cada um desses elementos. Qual que é a carinha da tendência? Se tem padrão cíclico, ele se repete ou não se repete? Qual que é o impacto dele? Tem sazonalidade? Aonde está a sazonalidade? E os movimentos aleatórios? E aí, uma vez que eu estudei esses elementos, padronizei eles, eu consigo fazer projeções. Considerando que esses elementos vão se repetir. Vão ter o mesmo padrão que tiveram no passado e vão ter no futuro. Beleza? Então, essa etapa de decomposição, ela basicamente vai envolver isso que a gente acabou de fazer. A remoção, a segregação de cada elemento que compõe a série. Então, o que a gente pode escrever aqui? A gente pode escrever que a nossa variável vai ser dada em função de uma tendência, de um fator cíclico, de um fator sazonal e de um fator irregular, ou aleatório, ou randômico, ao acaso. Agora, como que eu modelo essa função? Esse que é o x da questão. Eu posso modelar essa função como se fosse uma função aditiva. Eu posso ter um modelo aditivo, no qual a nossa variável y vai ser a soma desses elementos. Tendência, mais ciclo, mais sazonalidade, mais o fator aleatório aí, ou fator irregular. Fator aleatório fica mais bonitinho, a palavra aleatório. O que acontece quando eu tenho um modelo aditivo? No modelo aditivo, pessoal, os fatores aqui, esses fatores, eles são independentes da tendência. A tendência pode ser crescente, aumentar ou diminuir, que os fatores vão ser iguais. Estão somando de uma maneira independente aqui. Portanto, os componentes no modelo aditivo não apresentam aumento ou diminuição sistemática quando a gente varia a quantidade de elementos na nossa série. São independentes. Adição de elementos, o comportamento da nossa tendência, não modifica o comportamento dos outros componentes aí. Agora, eu posso ter um modelo multiplicativo. no qual a nossa variável aqui era explicada por uma combinação multiplicativa dos fatores. Estou multiplicando. Opa, aqui, fator aleatório. Então, tendência, ciclo, sazonalidade, fator irregular, fator aleatório aí. Componente aleatório. Estou multiplicando por esse nome multiplicativo. O que isso quer dizer? Quanto maior for a tendência, como está multiplicando, maior vai ser esse fator, maior vai ser esse fator, maior vai ser esse fator. Portanto, quando eu tenho um modelo multiplicativo, aumentei elementos aqui na minha série. Esses fatores vão aumentar também. Um está puxando o outro. Um está puxando o outro. Está claro? Então, quando os componentes da minha série variam, acompanhando a quantidade de itens que acompanha a série, opa, aí eu tenho que usar o modelo multiplicativo. Só para vocês terem noção do que a gente está falando aí. A gente vai ver graficamente. E as séries temporais, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos. Dois grandes grupos aí. A gente pode ter séries estacionárias ou séries não estacionárias. O que é uma série estacionária? É quando a tendência é fraca. Ou não tem tendência. A tendência é não significativa. Tem uma tendência aqui, meio que estável, né? Ou bem fraca a tendência. Então, os valores numa série estacionária vão oscilar ao redor de uma média constante. E modelos analíticos para analisar uma série estacionária, a gente tem a média móvel e a média móvel ponderada. Em inglês, média móvel é moving average. E o alisamento exponencial. Em inglês, exponential smoothing. E a gente tem as séries que têm tendência. Séries estacionárias não têm tendência, a tendência é muito fraca, é não significativa. Agora, a gente tem séries não estacionárias. Portanto, elas não estão paradas, não estão estacionadas. Elas têm alguma tendência. A tendência aqui é significativa. E como que a gente vai analisar isso? Através de um modelo aqui, né? Numa visão mais introdutória, pelo amor de Deus. Estamos só introduzindo o tema. Aqui, a gente vai analisar com o modelo linear e com o modelo de Holt, para séries que apresentam tendência. Então, exemplos aí. Está aqui o modelo estacionário. Está aqui, não parece ter uma tendência. Clássico exemplo de um modelo estacionário. Não parece ter uma tendência esses dados. Os valores oscilam ao redor de uma média constante. Modelo classicamente estacionário. Olha o modelo com tendência. Uma tendência linear. Claramente, eu tenho uma tendência linear aqui de crescimento. Olha o modelo de decaimento exponencial. Tem tendência aqui. A tendência é um decaimento exponencial. Efeitos decrescentes. Marginais decrescentes. Decrescentes, né? A redução é cada vez menor. Vai estabilizando aí em algum momento do tempo. Tem um decaimento exponencial aí. Olha o modelo sazonal. Claramente, o modelo sazonal. Esse modelo sazonal parece não ter tendência, né? Parece um modelo sazonal estacionário. Aqui, ó. Tem sazonalidade dentro do ano, né? Aqui é um modelo que tem tendência. Tem uma tendência linear positiva, ó. Tem uma tendência e tem sazonalidade. E temos sazonalidade. Agora, a sazonalidade é aditiva ou multiplicativa? Em outras palavras, a sazonalidade é constante ou não é constante? O tamanho da sazonalidade, você acha que não é constante? O tamanho dessas pirâmides, você acha que não é constante? É constante, sim. É constante. A sazonalidade é constante. Esse é o modelo de sazonalidade aditiva. O fator de sazonalidade, ele é constante. Tá aqui, ó. A sazonalidade constante. Quer ver uma sazonalidade que cresce conforme a tendência vai crescendo? Tá aqui, ó. Isso é uma sazonalidade não constante. A sazonalidade é multiplicativa. Conforme a tendência vai aumentando, olha o que acontece com a sazonalidade. Ela vai aumentando também. Bom, até agora a gente está confiando no olhômetro, né? No nosso olho. Óbvio que a gente pode cometer muito erro confiando no nosso olho. Tem limitações aí, somos humanos, erramos. Nossas percepções podem estar enganadas. Então, tem algum método que a gente pode saber se... Pode testar alguma ferramenta que a gente pode usar para saber se uma série é ou não é estacionária? Ou seja, tem ou não tem tendência? Sim, a gente pode utilizar esse coeficiente de correlação de Spearman. Tá? O que a gente precisa saber dele? Primeiro, o resultado dele vai indicar se tem estacionaridade ou não tem estacionaridade. Ou seja, tem tendência ou não tem tendência. Simples assim. Então, o que acontece? Se esse coeficiente for negativo, quer dizer que a série é estacionária. Negativo é que não tem tendência. Se o coeficiente é positivo, quer dizer que ela é não estacionária. Portanto, ela tem tendência. Mas é que tem tendência. Não é estacionária. Portanto, tem tendência. Então, vamos fazer isso no Excel. Vamos pegar as formulinhas e vamos resolver isso no Excel bem simplesinho fazer isso. Tá certo? Vamos pegar essa série de dados e vamos tentar ver se com base no teste de correlação de Spearman a gente confirma se tem ou não tem estacionaridade ou se tem ou não tem tendência. Vamos lá no Excel. Então, estamos aqui no Excel. Para facilitar a nossa vida, já vou colocar nossas formulinhas aqui. Tranquilo. E a primeira coisa que eu vou fazer é ver a análise gráfica. Então, selecionei minha série e inserir a gráfico de linha. Então, vamos ver a carinha da minha série. Está aqui a carinha da minha série. E aí, pessoal? O que vocês acham? É ou não é estacionário isso daqui? No olhômetro. Que é estacionário? O que é estacionário? É parado. Não tem tendência? Ou ele tem tendência? No geral? Parece ser estacionário. Parece ser estacionário no olhômetro. Se for estacionário mesmo, esse coeficiente aqui tem que estar negativo. Então, vamos dar uma olhada. Como que a gente faz esse teste? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar aqui o período. Vamos colocar o período. Opa, período de tempo. Então, aqui, nossa primeira observação. Nossa segunda observação. Opa. Nossa segunda observação. Nosso segundo período. E assim sucessivamente. Quantos períodos a gente tem? A gente tem 15 períodos aí. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar essas vendas, vai colocá-las aqui do ladinho. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ranking. Eu vou ordenar por ordem crescente, do menor para o maior. Então, vem aqui em dados. Dados. Eu vou ordenar por ordem crescente, do menor para o maior. Pronto. Está aqui. Ordenei a minha série por ordem crescente. E aqui eu vou fazer um ranking. O menor vai estar aqui. Primeiro lugar. É o menorzinho. E aí, eu tenho o ranking subsequente aí. Pronto. Nosso ranking. Beleza? Está aqui tranquilo? Alguma dúvida do que foi feito? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou colocar aqui do ladinho. Qual que é o ranking desse faturamento? Que lugar que esse faturamento ficou, hein? Aqui no meu ranking. Vamos ver. Onde que esse faturamento ficou? Ele ficou no quinto lugar. Então, o que eu vou colocar aqui no meu ranking? Eu vou colocar o número cinco. Em quinto lugar. Deixa eu copiar a formatação aqui. Pronto. E a segunda observação? Qual que é o ranking dela? Vamos tentar achar ela aqui. É o sexto. É o sexto, né? Esse cara está aqui. É o sexto mesmo. Sexto. Como é que eu faço isso de uma maneira automática? Fácil? Proc V, pessoal. Velo CAP. Proc V ou Velo CAP. Está certo? O único problema que você vai ter aqui é se tiver dois números iguais, né? Mas aí tanto faz também a ordem. Então, vamos fazer o seguinte. Proc V em português. Ou Proc V. Pronto. Ou o meu está em inglês. Sou chique. Velo CAP. Eu vou procurar por esse faturamento. Ponto e vírgula. Nessa minha base de dados. Trava. Aperte F4. Cifra antes da coluna e da linha. Porque eu vou arrastar a fórmula. Quero manter a seleção. Eu vou olhar na segunda coluna. Então, vou procurar nessa primeira coluna esse faturamento. Igual a batalha naval. A resposta tem que vir na segunda coluna. O valor correspondente da segunda coluna. Ponto e vírgula, portanto, dois. Ponto e vírgula, dois. Ponto e vírgula, zero. E aí ele vai me dar o ranking de faturamento. Pessoal. Se eu tivesse uma tendência crescente. Se eu tivesse uma tendência crescente. Se eu tenho 15 observações aqui. Qual seria esse valor aqui? Se eu tenho uma tendência linear crescente. Aqui eu tenho a primeira observação. Primeiro período. E aqui eu tenho o 15º período. Qual seria esse ranking aqui? A minha primeira observação ia pegar qual ranking? O primeiro, né? O primeiro. E a última observação. Se eu tivesse uma ordem crescente. Pegaria o ranking 15. Então, o que eu vou fazer agora? Para ver uma medida de tendência. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o ranking. E tirar o período. Fazer uma diferença do período para o ranking. Vamos ver se tem muita diferença aí. Se tiver muita diferença, você não tem tendência. Se essa diferença é zero. Quer dizer que você tem tendência, na verdade. Então, vamos lá. Ranking menos período. Aqui. Ranking menos o período. O que eu vou fazer para tirar o sinal aqui? Tem sinais positivos e negativos, claro. Eu quero ver a diferença em valor absoluto. O que eu vou fazer? Elevar o quadrado para tirar o sinal. Mais uma coluninha. O ranking menos o período ao quadrado. Então, vou elevar esse valor aqui ao quadrado. Pronto. Elevado ao quadrado aí. O que é a minha tendência aqui? Uma medida de tendência. É a soma dessas diferenças ao quadrado. Vou chamar de T. Vou somar essas diferenças ao quadrado. Aqui, 652. A gente acabou de fazer essa fórmula aqui. Para tentar capturar uma forma de medir a tendência aí dos números. 652. De certa forma, quanto maior essa diferença, pior, né? Quanto maior essa diferença, pior. Lembra que se a gente tem uma tendência crescente, aqui eu teria 1, aqui eu teria 2, aqui eu teria 3. Seria 0 aqui. Se eu tenho uma tendência crescente, esse cara seria 0. Aqui está bem longe de 0. Quer dizer que eu estou longe de ter uma tendência. Parece. Vamos fazer a conta. Parece. Como que o coeficiente de Spearman é medido? Vamos calcular ele aqui. Deixa eu colocar ele aqui que a gente já usou. Vou colocar ele aqui do ladinho. Então, vamos fazer a fórmula do coeficiente de Spearman aqui. O coeficiente de Spearman vai ser, portanto, igual a 1 menos, abre parênteses, 6 vezes esse T aqui, ajustado, dividido por N. Quantas observações a gente tem? A gente tem 15 observações. Então, N, 15, vezes, abre parênteses, 15 ao quadrado, opa, 15 ao quadrado, menos 1. Fecha parênteses, fecha parênteses. Está aqui o nosso querido coeficiente de Spearman. Ele é positivo ou negativo? Negativo. Qual a conclusão que a gente chega? Se ele é negativo. É estacionário. Ele é estacionário. Negativo é que não tem tendência. Então, esse cara aqui é estacionário. Pronto. Então, calculado aí o coeficiente de Spearman. De fato, esse cara, temos uma evidência que essa série, de fato, ela possa ser estacionária aí. Nesses anos, né? Nesses anos todos. Em algum período, apresentou alguma tendência de, por exemplo, aqui tem tendência, aqui tem tendência, aqui tem tendência, aqui tem tendência, aqui tem tendência. Pode ser ciclos, né? Pode ser ciclos econômicos aí. Mas, no geral, a série é estacionária. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Então, voltando aqui para a apresentação, acabamos de ver como que a gente calcula o coeficiente de Spearman. Está aqui, ó. Aplicamos essa metodologia. Ordenamos as vendas por ordem crescente, do menor para o menor, e buscamos para cada faturamento o seu respectivo ranking. Está aqui. Quinto lugar para esse cara. Coloquei o quinto lugar aqui. Está certo? O que a gente fez? A diferença do ranking para o período aqui, para o tempo. E elevamos ao quadrado. Se essa diferença fosse zero, quer dizer que o ranking seria igual ao tempo. A gente teria uma tendência crescente. Não é o caso. Não é o caso. E como que a gente aplica essa continha que a gente fez aqui para calcular o coeficiente de Spearman? Multiplica esse cara por 6. Ajusta por n, multiplicado por n ao quadrado menos 1, 1. E desse tudo, você pega 1 menos essa galera toda. Então, novamente, se esse coeficiente for negativo, é sinal que a série é estacionária. Ou seja, não tem tendência. A tendência é fraca. Se ele for positivo, quer dizer que temos uma série não estacionária. Tem tendência. Então, novamente, processo. Ordena aí a série em ordem crescente, do menor para o maior. Calcula o ranking de acordo com essa ordenação. Faz a diferença do ranking para o período. Eleva essa diferença ao quadrado. Soma essas diferenças para calcular o t, uma medida de potencial tendência, ou falta de tendência. E aí calcula o coeficiente de Spearman fazendo a fórmula. 1 menos 6, esse t, sobre n vezes n ao quadrado menos 1. Então, se a gente está falando de séries estacionárias com tendência fraca, pouco significante, a gente pode analisar essa série através da média móvel, ou em inglês, Moving Average, MA. Média móvel é muito útil. Muito útil mesmo. Ela ajuda muito a gente visualizar para onde vai uma série temporal. Ela vai permitir que o analista perceba o comportamento dessa série. Tirando, amenizando o efeito de variações bruscas. Seja por questões randômicas, ou seja por sazonalidade ao longo do tempo. Então, a média móvel, ela vai suavizar esses efeitos bruscos que eu tenho durante o tempo. Seja dia, seja semana, seja mês, seja bimestre, trimestre. E é uma técnica muito fácil de usar. É muito simples, ela é intuitiva. E a partir de uma técnica simples e intuitiva, a gente consegue compreender as características dessa nossa série. Especialmente se ela vai apresentar algum crescimento ou decrescimento ao longo do período analisado. Literalmente, a gente vai ver o comportamento dela, para onde ela vai. Na verdade, qual o caminho que ela fez. E a nome média móvel, ou Moving Average, é super criativo, só que não. É que a média se desloca. A gente, literalmente, vai fazer uma média dos últimos períodos que a gente vai definir. Por exemplo, eu tenho uma série de dados. Eu vou fazer uma média móvel considerando as três últimas observações. Pronto. Vou pegar isso aqui e vou fazer uma média móvel. Moving Average. Quando entrar uma nova observação aqui, essa média móvel vai se deslocar para baixo. Eu vou ter outra média móvel aqui para esse dia aqui embaixo. Por isso que chama média móvel. Ela vai se deslocando. Conforme você vai colocando novas observações, você vai tendo novas médias. Você vai atualizando esse valor. Então, a cada novo período, a cada nova observação, você vai ter uma nova média. Por isso, o nome média móvel. E a saber. Aqui a gente vai ter a nossa série de dados originais. A gente vai ter a nossa série de dados. O original. E aqui, quando a gente fizer a média móvel, ou em português, média móvel, MM. Vou colocar o nome em inglês. Média móvel. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter valores previstos suavizados. E isso é importantíssimo. Quando a gente usa média móvel, a gente está suavizando a nossa série. Se a nossa série tiver muitos valores assim, bruscos, variações bruscas, a nossa série estimada por média móvel vai ser mais amena, vai ser mais suave. Ela vai ter praticamente a mesma média daqui, original. A diferença é que a média móvel vai ter uma variância, uma dispersão bem menor. Vai ser uma curva mais suave. E para fazer previsão, dá para usar média móvel? Dá para usar média móvel. Contanto que a série seja estacionária. Novamente, não pode esquecer. Se a gente está usando média móvel para fazer previsão, eu estou partindo do pressuposto que a minha série não possui variação sazonal ou tendência acentuada. Por dois motivos. Uma, porque a média móvel ameniza essas sazonalidades. E ameniza bem essas sazonalidades. E aí, se tiver bastante sazonalidade, você pode distorcer os dados. Ou, e também, se tiver tendência, quando a gente usar a média móvel para fazer projeção, os valores vão se estabilizar em um valor central médio. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no Excel. Então, cuidado aí para usar a média móvel para fazer previsão. Então, a sequência de médias vai representar uma aproximação da tendência da série. A gente consegue capturar isso com a média móvel. Então, a nossa ideia, quando a gente utiliza isso novamente, é remover, suavizar variações bruscas. O que vai restar vai ser a tendência. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho no Excel. Quanto maior o período que eu uso para calcular a média móvel, por exemplo, se eu pegar em vez de duas, três observações aqui, as três últimas, eu pegar as quatro últimas, mais suave vai ser a curva. Mais próxima de uma reta ela vai estar. Mais eu vou amenizar ela. Mais eu vou remover as variações que ela tem. As variações irregulares e também cíclicas. Já vai fazer uns exercícios sobre isso. Então, vamos fazer isso na prática. Está aqui, a gente tem dados mensais. Vamos fazer uma média móvel disso. Considerando uma média móvel dos dois últimos meses. Vamos para o Excel fazer isso. Vamos lá. Estamos aqui no Excel. Temos a série faturamento mês. Está aqui, faturamento mensal. Então, vamos fazer a previsão por média móvel. Então, bora lá. Vou fazer aqui média móvel. Dois meses. Dois períodos. O que eu vou fazer? Eu não consigo fazer média móvel para maio. Para fazer uma média móvel para maio, aqui no meu dado, o que eu vou precisar? Eu precisaria do valor de abril para fazer uma média móvel. Não consigo. Então, vou deixar em branco. Não tem. Não dá para fazer. Eu consigo fazer uma média móvel para junho. Fazer uma média desses dois números. Igual, média, average. Ou faz a média na mão, se você não gosta do Excel. Calcula a média desses dois valores. Pronto. Aqui, a média desses dois valores, 97,51. Valor previsto. Beleza? O que eu vou fazer agora? Só arrastar a fórmula. Como que eu cheguei em 97,52? É a média desses dois carinhas. Por isso que chama média móvel. Ela vai se deslocando. Conforme você vai andando, vai entrando novas observações, a média móvel se desloca. Está aí. A média móvel se deslocando. Considerando aqui duas observações. Pronto. Está aqui a média móvel. Está aí a média móvel. Vamos ver no gráfico? Vamos dar uma olhada no gráfico aqui. Vamos ver essas séries aqui. Aí. Nosso faturamento. Considerando nossas vendas. O azul é original. Vendas. E o laranjinha é a nossa média móvel. Note. Que a média móvel, de fato, ela ameniza as grandes variações. Aqui eu tenho uma grande variação. A média móvel amenizou isso. Aqui eu tenho uma grande variação. Média móvel amenizou isso. Essa grande variação amenizou. Então, a média móvel ameniza essas sazonalidades. Ameniza esses ciclos aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero fazer uma média móvel para três meses. Em vez de dois meses aqui, eu vou pegar uma média móvel para três meses. Então, eu não consigo calcular para maio, não consigo calcular para junho, eu consigo calcular só a partir de julho. Aqui, ó. Faz a média. Dos últimos três meses. Está aqui. Pronto. A média móvel. Vamos ver o que vai acontecer se eu utilizar três meses, três períodos para fazer minha média. Vamos inserir mais uma série aqui. Então, eu vou pegar aqui. Inserir. Gráfico de linha. Botar as bolinhas. Aí, ó. Como ficou nossa série, graficamente falando. Note que quanto maior o número de períodos que eu uso para fazer a minha média móvel, mais suave fica a minha curva lá. Mais suavezinho vai ficando. Então, claramente, aí a gente vê o efeito da média móvel. Amenizando essas variações bruscas. Muito mais suave. Se eu fizer quatro, eu vou amenizar ainda mais. Óbvio que cada vez eu vou ter menos dado para fazer, né? Média móvel dos últimos quatro meses. Então, aqui, ó. Pegar. Faz a média móvel dos quatro meses. Pronto. Vamos ver o que vai dar no gráfico. Vamos pôr no gráfico. Vamos ver o que vai acontecer. Colocar todas essas séries aqui no gráfico. Inserir. Tá aqui, gráfico. Pronto. Ó o amarelinho aí. Muito mais suave. Beleza? Muito mais suave aí. Tranquilo? Então, deixa eu deletar aqui. Vamos ficar só com o 2 e com o 3. Pronto. Deixa o 4 aí quietinho. Será que tem erro? Claro que tem erro. Se eu conseguisse fazer uma previsão perfeita, eu ia ficar rico, né? Ia ficar rico se tivesse uma fórmula perfeita para prever as coisas. Ia ser fantástico. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma medida de erro. Erro. Da minha previsão. Então, o que eu vou fazer? Meu erro vai ser igual ao valor real menos o previsto. Vamos calcular um erro aqui da nossa medida. Então, vou pegar o valor real menos o valor previsto. Pronto. Tem o meu erro. Está aqui o meu erro. Temos valores positivos e negativos. O que eu vou fazer? Para tirar esse sinal, eu quero erros em valor absoluto. Eu vou elevar esse erro ao quadrado. Eu vou elevar esse erro ao quadrado para tirar o sinal. Levando o erro ao quadrado aqui, a gente encontra esse trocinho. Se eu quero ter uma medida da qualidade da minha previsão, eu cheguei nela. Eu posso calcular o erro quadrado médio. Ou MSE. Que é em inglês, né? O que é MSE? Já vimos na aula de regressão. Min squares due to errors. Erro quadrado médio. O que eu vou fazer? Eu quero o erro quadrado médio? Então, eu quero uma média desses valores. Faz aí uma média. A fórmula média no Excel, o average, desses valores. Está aí o erro quadrado médio. Então, está aí o erro quadrado médio. Quanto maior for o erro quadrado médio, pior, né? Pior é o seu ajuste. Pior é a qualidade da sua previsão. Vamos ver as médias e o desvio padrão. Vou colocar a média aqui. Média e desvio padrão da galera. Pronto. Colocando a média e o desvio padrão. Ó, a média é muito próxima, galera. Muito próxima. Quase igual. A diferença vai estar no... Desvio padrão. Eu vou colocar o desvio padrão amostral. Sbipad ponto A de amostra. O meu está em inglês. Stdev ponto S de sample. Vou fazer o desvio padrão da galera aqui. Note que, de fato, a média móvel traz para a gente muito menos desvio. Muito menos. Ela, de fato, ameniza a curva. Isso daqui está claro, né? O azul, que é o real, tem muito mais variações bruscas do que o laranjinha, que é o valor estimado por média móvel. Isso fica evidente. É claro isso para a gente. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer previsão com base na média móvel. Olha só por que a nossa série tem que ser estacionária e não pode ter sazonalidade para utilizar a média móvel para fazer previsão. Sem fazer ajustes. Então, aqui, ó. Eu vou prever seis meses, tá? Então, a gente está em abril. Vou pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou prever seis meses. Então, eu vou fazer um maio estimado. Eu vou fazer um junho estimado. Julho estimado. Agosto estimado. Setembro estimado. E outubro estimado. Então, qual vai ser meu faturamento para os próximos seis meses? O que eu vou fazer? Deixa eu congelar painéis aqui para vocês enxergar. Visualizar, congelar painéis. Pronto. O que eu vou fazer aqui? As minhas vendas estimadas para maio, eu vou colocar igual a minha média móvel do período anterior. Pronto. Só arrastar. E a média móvel, a gente já sabe como calcula. A gente já sabe como calcula. Só arrastar a fórmula da média móvel aí. Note que em algum momento da vida, as coisas vão convergir. As coisas vão estabilizar. Claro. Então, olha só. Vou esticar o gráfico aqui. Vou pegar essa minha curva de vendas e vou colocar também o que eu estou prevendo. Está aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Está aqui. Então, até aqui é o realizado. Até o mês 12, né? É o que eu previ. 12 meses. 12 observações. Deixa eu ver. 12 observações. Perfeito. E a partir do mês 12, do 12º período, aqui eu tenho o valor projetado. Qual que é o problema? Não problema, né? Mas quando que a média móvel pode ser empregada para fazer projeção? Novamente. Quando você tem o modelo estacionário. Sem grandes variações. Está aqui. Porque ele vai convergir para um valor médio central. Quanto maior o número de períodos aqui, que você escolhe para fazer a média móvel, mais tempo vai demorar para convergir. Olha só o que eu estou falando. Então, eu vou fazer o valor previsto. Não com uma... Vou tirar essa média móvel 3 e 4 aqui. Pronto. Vou tirar esse daqui do modelo. Tirar antes do gráfico. Para tirar daqui. Pronto. Tirar esse cara aqui do modelo para apagar ele. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma média móvel com 3 aqui. Então, vou apagar esse cara. Vou refazer minha média móvel. 2, 3. 3 períodos para fazer a média móvel. De certa forma, pessoal. A média móvel, chama móvel porque ela vai se deslocando. Ela vai descendo conforme vai tendo novas observações. Olha só. Eu coloquei 3 períodos na minha média móvel. Eu demoro mais um tempinho para estabilizar. Mas estabiliza no valor central. Está aqui. Estabilizou. Aqui eu peguei alguma sazonalidade. Certo? E depois estabilizou. Por isso que em média móvel, para fazer previsão, a gente conta com um modelo estacionário. E sem sazonalidade. Sem grandes variações aí. Beleza? Deixa eu voltar como estava antes. 2 meses aqui. Pronto. Com 2 meses, estabilizou rapidinho. Professor, não gostei de fazer na mão. Dá para fazer no Excel? Dá. Mas, pessoal, é muito simples fazer média móvel na mão. É muito simples mesmo. Então, se você tiver 5 minutinhos, nem isso. Um minutinho. Você faz a média móvel tranquilamente na mão. Não precisa usar as ferramentas do Excel para fazer isso. Mas, se você quiser, é tranquilo. Então, eu vou replicar a média móvel aqui com 2 períodos. No Excel, o que a gente vai fazer? A gente vem em dados. Análise de dados. Procura aí média móvel. Moving Average. Média móvel. Está aqui. Média móvel. Dá um OK. Aqui você coloca a sua série de dados. Então, vou colocar a minha série de dados aqui. Pronto. Pronto. Beleza. Quantos períodos você vai fazer a média móvel? Então, fazer a média móvel para 2 períodos. Por quê? Porque eu quis. Eu quero ver o gráfico. Como que vai ficar o gráfico das coisas. E eu vou colocar a minha saída de dados aqui. Vou colocar a minha saída dos dados nessa célula aqui. Pronto. Olha só. Pronto. Ele faz o gráfico para a gente. Atual, real, realizado e forecast previsto. Belezinha. Ele calcula a média móvel. Ele calcula. O que eu fiz na mão, o Excel faz para a gente. Está aqui. Está feito. Mesma coisa. Mesma fórmula, inclusive. Está aqui a média móvel. A primeira observação ele não consegue fazer. Não tem. Está aí a média móvel. Deixar aqui do ladinho. Opa. Deixar aqui do ladinho. Deixa eu pegar o erro aqui. Vamos ver outro exemplo. Vamos seguir. Está aqui. Outros faturamentos. Vamos dar uma olhada na carinha desse troço aqui. Primeira coisa, vamos ver o gráfico. Vamos pôr no gráfico aí. Vamos pegar o faturamento aqui. E vou meter o gráfico. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou botar o gráfico de linha. Eita. Pergunta, pessoal. Tem tendência? Tem. Tem. Claramente tem tendência aqui. Uma tendência linear. Então, média móvel aqui já vai dar caquinha para fazer previsão. Tem sazonalidade? Tem também. Tem sazonalidade também. É aditivo ou multiplicativo a sazonalidade? Multiplicativo. É multiplicativo. Ela vem aumentando. Cuidado para fazer, pelo amor de Deus, previsão com média móvel quando a gente tem sazonalidade e quando a gente tem tendência. Mas vamos fazer. Vamos fazer. Vamos por partes. Então, vamos fazer média móvel aqui de dois períodos. Pronto. Vamos fazer uma média móvel aqui para dois períodos e vamos ver o que rola. Então, vamos pegar. O primeiro não tem dado para fazer. Então, vamos fazer uma média. Os últimos dois períodos aqui. Pronto. Vou arrastar a forma. Beleza. Vamos pôr no gráfico isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então, deixa eu fazer de novo para ser mais rápido. Vou selecionar essas duas séries. Inserir. Gráfico de linha. As bolotinhas aqui. Pronto. Aí, ó. Legal. Está claro para mim que a média móvel, de fato, ela ameniza essas variações bruscas. Ela ameniza a sazonalidade. Ela vai me indicar uma tendência aí, de fato. Está claro isso. Isso é evidente, graficamente. Não precisa ser nenhum gênio para saber isso. Está aí, ó. A média móvel, ela equaliza essas distorções. Esses efeitos cíclicos, esses efeitos sazonais e aleatórios. E quanto mais elemento eu colocar na análise, mais vai amenizar. Vamos fazer uma média móvel para três. Vamos ver o que rola aqui, ó. Vamos pegar uma média móvel para três observações. Pronto. E vamos pôr no gráfico. Vamos ver. Inserir. Gráfico de linha. Olha o que acontece quando eu coloco uma média móvel de três aí. Praticamente eu elimino o efeito sazonal. Eu fico somente com a tendência. Olha só. A reta cinzinha é a média móvel para três elementos. Basicamente o que eu tenho aqui é a tendência. O laranjinha já eliminei bastante efeito da sazonalidade. Se eu pegar com três, então, basicamente eu já tenho uma reta. Ficou só a tendência. Vamos fazer uma média móvel para... Vamos chutar o balde. Vamos fazer para seis aí. Os últimos seis elementos. A média móvel do semestre, por exemplo, isso daí por mês. Então, vamos lá. Fazer a média aqui para seis elementos. Chutar o balde. Chutar o balde bonito aqui. Vou até apagar esse troço aqui, ó. Fazer desenho, deixa eu apagar também. Vamos fazer uma média móvel para seis. Pegar as últimas seis observações aqui. Pronto. Será que tem muita diferença? Selecionar aqui meus dados. Opa. Sem o período. Posso tirar nem tal. Inserir. Tráfico de linha. Pronto. Agora sim. Está aí, ó. Vou colocar aqui em cima, ó. Para a gente ver melhor. Pronto. Aí, ó. Note que a reta de tendência de três observações para seis é muito similar, né? Então, melhor ficar com a de três aqui, se você quer ter uma noção mais ou menos de tendência. Olha a caquinha que vai ficar para fazer previsão. Se eu não fizer nenhum tratamento dos dados. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar o período 22. Vou prever seis meses aqui de dados. 22 até o 28. Pronto. A partir daqui embaixo, eu vou fazer previsões. Deixa eu congelar painéis. Visualizar. Congelar painéis. Pronto. E aqui, para saber que é estimado, eu vou colocar um ezinho aqui. Formatar. Número. Beleza. Sem separadores. Aqui eu vou colocar um ezinho só para mostrar que é estimado. Então, qual vai ser meu faturamento estimado? Igual a média móvel do mês anterior. Pronto. Pode arrastar a fórmula. Você sempre vai pegar a média móvel do mês anterior. Será que vai convergir? Com certeza vai convergir para um valor central, para um valor médio. E aqui a média móvel é só arrastar a fórmula. A gente já sabe qual que é. Vamos arrastar. Vamos ver se vai convergir. Então, vou pegar minha série de dados aqui. E vou colocar o que eu estou planejando também. Opa. Vou pegar minha série de dados aqui e vou ampliar ela. Eu vou puxar ela aqui até o último dado que eu tenho para ver as minhas projeções. Minhas projeções, elas começam a partir daqui. Aqui é o real ainda. E a partir daqui é o projetado. Note que a minha projeção ainda captura alguma sazonalidade aqui no curto prazo. Depois estabiliza. Depois estabiliza no valor central, no valor médio. Então, novamente, pessoal. Média móvel, para fazer previsão, muito importante. Que seja séries estacionárias. E com pouca variação sazonal e cíclica, né? Mas é muito, muito, muito útil, muito útil mesmo para a gente ver tendências, né? Para ver aonde que os dados estão indo. Para realmente mitigar esse problema aqui, ó. De variações bruscas. Seja por motivo aleatório, seja por motivo sazonal. Então, média móvel está para isso. O que a gente vê no jornal agora que é uma aplicação de média móvel, hein? O que a gente vê no jornal que é uma aplicação de média móvel? Que está em moda. Você olha o jornal, o telejornal, o pessoal mostra isso. Professor, responderam no chat, nas mensagens do Covid. No Covid, a gente está fazendo análise com base na média móvel. E é engraçado que os jornalistas demoraram para perceber que a análise do Covid já tem que ser por média móvel. Por que tem que ser por média móvel? Para ver a evolução da doença, a gente faz por média móvel. Com base no que a gente discutiu. Demoraram alguns meses os jornalistas para perceberem isso. Por que tem que ser por média móvel? Para amenizar grandes oscilações? Verdade, é para isso. Para amenizar grandes oscilações. Que tipo de oscilações a gente tem nos informes de Covid no Brasil? Se não tivesse grandes oscilações, tranquilo. Só pegar a curva de número de casos já daria para ter uma boa noção para onde está indo a doença. Por que o pessoal faz média móvel? Aonde está essa grande variação de dados? Vamos pegar aqui a base. Fazer o gráfico. A gente tem a série histórica do Covid. Eu deixei para vocês a série histórica do Covid no Brasil. Casos e óbitos. Desde o primeiro caso notificado até dia 15 de fevereiro. Agora. Certo? Vamos fazer aqui o gráfico. De casos. Inserir. Gráfico de linha. Aqui vai ficar meio poluído botar as bolinhas. Então, vou tirar as bolinhas. Inserir. Gráfico de linha. Vou colocar sem as bolinhas. Só a linha. E para não ficar tão poluído, eu vou formatar aqui e deixar mais bonitinhos. Eu vou reduzir a grossura dessa linha. Pronto. Ficou mais suave. Deixa eu colocar aqui em cima para a gente. E ó. Evolução de casos novos no Brasil. Por que a gente faz uma média móvel? Acho que para suavizar essa sazonalidade. Exato. Para suavizar esses dentinhos. Por que tem esses dentinhos? Lembra que eu falei para vocês. Quando a gente vai fazer qualquer trabalho analítico, primeiro conheça a natureza dos seus dados. Por que tem esses dentinhos? Porque tem demora para chegar aos dados do país inteiro. Verdade. Que dia geralmente a gente tem mais dados de casos e de mortes? Que são maiores aí. No começo da semana. Terça. Terça e quarta. Que é quando chegam os dados do fim de semana. Perfeito. Segunda-feira, final de semana, tem poucos dados de mortes. Óbvio. O pessoal não vai trabalhar ferrenhamente, fazendo exame e tal, no fim de semana, etc e tal. Então, óbvio que a gente tem, entre aspas, um efeito aí. Não é randômico. Tem um motivo para ele existir. Um efeito de sobe e desce aí nos dados diários. Aqui eu tenho uma série temporal diária de novos casos de Covid. Sabendo disso, que eu tenho essas mudanças de padrões, eu posso fazer uma média móvel para quantos períodos? Para amenizar esse efeito. Para deixar as coisas comparáveis, banana com banana. Para eu ver de fato a evolução da doença. Se eu comparar a média móvel de hoje, é comparável a média móvel de hoje com o do dia anterior. Qual o período de dados que eu vou pegar para fazer minha média móvel? Uma dica para vocês, pessoal. Aqui, ó. Segunda-feira tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aqui a gente tem pouco dado. Terça a gente tem bastante dado. Quarta a gente tem bastante dado. Quinta um pouco menos. Sexta, um pouco menos. Sábado, um pouco menos. Domingo, um pouco menos. Qual o período que a gente vai utilizar para fazer a média móvel? Para deixar as coisas comparáveis? Esse quarto. Se eu pegar a média móvel dos últimos dois dias, não vai estar comparável com essa média móvel aqui dos últimos dois dias. Uma média móvel semanal? Semanal, pessoal. Sete dias, pelo amor de Deus. Fazer uma média móvel da semana inteira. Dos últimos sete dias. Eu vou sempre pegar a média dos últimos sete dias para fazer a comparação. Para deixar banana com banana. Sempre os últimos sete dias. Estou pegando as sazonalidades. Estou consertando as sazonalidades. Vamos fazer aqui. Pegar de casos. Primeiro eu vou fazer uma média móvel. Sete dias. Então, os últimos sete dias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete dados aqui? Tem sete dados aqui. Então, vamos lá. Fazer a média. Average. Fazer uma média móvel dos últimos sete dias. Pronto. Aí. Vamos fazer esse gráfico com a média móvel. Inserir gráfico de linha. Fechou. Está aí. Formatar o gráfico para ficar bonitinho para vocês verem. aqui. E aqui eu vou deixar mais fininho. Formatar. Deixar mais fininho. Pronto. Está aí. Aí a gente vê para onde a doença está indo, né? Qual foi o caminho da doença. Crescimento exponencial aqui de casos. Lá para abril, maio, até julho. Crescimento exponencial. Crescimento exponencial. Uma tendência de queda aqui. E retomada com tudo em novembro. Uma estabilização agora de casos. O que a gente pode fazer? A gente pode considerar para tirar efeito de feriado que possa ter caído na semana. Concorda que pode ter tido feriado na semana? O que a gente pode fazer para melhorar ainda mais a análise? Em vez de usar a média móvel dos últimos sete dias, usar a média móvel dos últimos 14 dias. Porque se tiver feriado aqui no meio, eu vou considerar na conta também. Então, eu vou fazer isso. Vou fazer a média móvel. Não dos últimos sete dias. Dos últimos 14 dias. É fundamental, pessoal. Saber a natureza dos dados para ver qual período que a gente vai utilizar para fazer a média móvel. Então, deixa eu pegar 14 dias aqui. Pronto. Vai ser esse dado. Pegar a média móvel dos últimos 14 dias. Que é como é apresentado nos jornais, geralmente. Então, vou fazer aqui. Conflico os três. Vai estar muito próximo de sete, na verdade. A média móvel dos últimos 14 vai estar próxima dos sete. E aí, a gente consegue capturar as tendências. Deixa eu colocar as datas também. Inserir. Está aqui. Foi. Nossa média móvel aqui. Aí. Coloquei tanto a média móvel de sete dias como de 14. Se tiver algum periado aí, a gente está amenizando esse impacto também. Bonitinho. Pronto. Está aí. Número de casos de COVID. Vou apagar aqui. Dá para fazer a mesma coisa com mortes? Claro que dá para fazer a mesma coisa com os óbitos. Vamos ver qual é a tendência da doença aqui. Só pegar essas formulinhas aqui e colocar aqui. Meus óbitos. Pegar os óbitos aqui. Inserir gráficos de linhas. Está aí os óbitos. Deixa eu colocar o eixo vertical. Selecionar dados. Colocar dados no eixo vertical. Vou colocar as datas aqui para vir certinho para a gente. Pronto. Ok. Então, aqui a gente tem as mortes. Por conta do COVID. E a tendência, né? A média móvel. Para ver para onde a doença está indo. Pronto. Então, o que acontece? Se a média móvel do dia aumenta em relação ao dia anterior, quer dizer que a doença está se expandindo. Por isso que esse é um indicador importante. Saber a média móvel. Aqui de mortes, um aumento brutal exponencial aqui. Em abril, maio. Estabilização das mortes aqui. Declínio aqui. E outra subida forte das mortes aqui. Então, novamente, pessoal. Se a média móvel aumenta, quer dizer que a série está aumentando. Tem uma tendência crescente. Agora, se a gente utilizar a média móvel para fazer previsão, a gente vai encontrar uma linha, né? Ele vai estabilizar aqui numa linha. Numa constante. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Voltando à nossa apresentação. Então, aqui foi o que a gente construiu juntos, pessoal. Nossa média móvel. Pegamos as médias móveis dos últimos dois períodos aqui. Como calculamos as médias. Tem erro? Tem erro, claro. Real menos o previsto. É o nosso erro. Elevamos o erro ao quadrado para tirar esse efeito do sinal, para ver a variação bruta aí. E fizemos uma média desses erros ao quadrado, que é o que a gente chama de MSE. Mean Squared to Two Errors. Erro médio quadrado. Isso aqui mostra a nossa variação irregular, nossa variação aleatória. Ou seja, quanto que existe aí de variáveis externas que estão afetando a movimentação aí da nossa variável. Quanto menor for esse erro quadrado médio, quer dizer que as variáveis externas, o efeito aleatório, ele é mais ameno, né? Sobre o comportamento da nossa variável. Quer dizer, está influenciando menos o modelo. Sua previsão aqui está mais acertada. E sempre tenha isso em mente, pessoal. Média móvel suaviza esses efeitos extremos aqui. Note que a curvinha é mais amena. Novamente, como que faz no Excel? Vem aqui em dados, análise de dados, média móvel. Aí você põe sua série de dados aqui. Coloca quantos componentes você vai colocar na sua média. Aqui, para esse exercício, a gente colocou dois, arbitrariamente. Para o Covid, a gente colocou sete. A gente colocou 14 para o Covid. E coloca um lugar de saída de dados. Se quiser ver o gráfico, você tica aqui. Aí ele faz o gráfico para você. E, novamente, tem o ensinante. Quanto mais elementos a gente considera na média móvel, mais suave, mais suavizada a curva fica. E aqui a gente fez esse exemplo. A gente tem algo sazonal e com tendência. Com uma média móvel para dois elementos, a gente tem o cinza escuro, aqui o grafite. Tem alguma sazonalidade já aparecendo, mais amena, óbvio, que esses fatores extremos. Mas, a partir de três, a gente já tem, a gente só fica com a tendência mesmo. Só ficamos com a tendência aí. Se a gente fizer a previsão, qual é o problema de fazer previsão? Quando a gente tem tendência. Com média móvel. É que você vai estabilizar. É que você vai acabar estabilizando. Aí, você tem que fazer um ajuste nessa média móvel. Com base nessa tendência, nessa inclinação, você poder estimar um crescimento dessa média móvel. Com base nessa sazonalidade, você poderia projetar sazonalidades aqui para continuar esse movimento crescente. Olha o Covid no Brasil, que a gente acabou de ver. Aqui eu fiz para sete dias. Tanto novos casos, quanto mortes. As barrinhas aqui são os novos casos e novas mortes. Novos casos em cima, novas mortes embaixo. E a linha vermelha é a média móvel. Mesma análise que a gente fez. Uma variação da média móvel é a média móvel ponderada. Eu posso refinar um pouco esse modelo e ponderar os fatores. Ponderar os elementos. Mesma coisa, mesma lógica. É uma simples variação da média móvel simples, convencional. Só que aqui eu vou dar pesos. É óbvio que a soma dos pesos tem que somar 1, né? Então, se eu vou colocar uma média móvel ponderada com três elementos, como é que vai ficar o meu valor previsto aqui? Vai ser igual um peso para a observação que está um período anterior, mais um outro peso para a observação que está a dois períodos atrás, mais um outro peso para uma observação que está a três períodos atrás. Óbvio que a soma desses pesos tem que dar igual a 1. Professor, por que você pode ponderar as observações? Vamos supor que você queira dar mais prioridade porque está mais recente. Ou ao contrário, dar mais prioridade porque está aqui atrás. Porque esse cara tem uma sazonalidade importante que você tem que capturar. Tá certo? Então, você pode fazer uma média móvel ponderada. O Aged Moving Average. Ele é mais flexível. É mais flexível. Ele vai se ajustar melhor ao seu modelo. Qual que é o ponto aqui? É como você define os pesos, né? Esse que é o ponto. Uma vez que a parte boa é que ele é mais flexível. A parte ruim é que você tem que determinar os pesos. Então, vamos fazer isso na prática. Vamos pegar a mesma série de dados. Vamos pegar a mesma série de dados mensais e vamos começar a definir pesos arbitrariamente aí. Então, vou colocar peso de 10 para a informação que está mais recente. Peso de 40 para a informação que está intermediária. a gente vai fazer uma média ponderada com 3 períodos, uma média móvel ponderada com 3 elementos. Então, para a informação mais recente, vou dar peso de 10. Para a que está 2 anos anterior, 2 períodos anteriores, na verdade, 40. E para a que está 3 períodos atrás, vou dar um peso de 50. Vamos lá para o Excel fazer isso. E vamos ver o que a gente obtém de resultado. Então, estamos aqui no Excel. Vamos definir pesos, então. Pesos. Vamos atribuir pesos para a galera. Então, para a informação que está mais recente, no ano anterior, vou colocar W mais lúspulo aqui, a gente vai dar um peso de 10%. Informação que está 2 períodos anteriores, 40%. Informação que está 3 períodos anteriores, a gente vai dar um peso de 50%. Note que a somatória da galera aqui tem que dar obrigatoriamente 1, 100%. Os pesos totais têm que bater 1. Então, somatória, 100%. Aqui a gente vai ter o percentual. Beleza, sem grandes problemas. Tranquilinho. Tranquilinho fazer isso. Agora, vamos fazer a nossa média ponderada. Então, a gente vai fazer a nossa média ponderada, Wadget Moving Average, com 3 períodos. Vou partir daqui, de agosto. Aqui as 3 primeiras observações eu não vou ter. Eu vou começar as minhas observações a calcular a minha média móvel ponderada a partir de agosto. O que eu vou fazer? Essa observação que está 1 período anterior, eu vou ponderar ela por 10%. O peso para 1 período anterior. Grava aí o peso, cifra antes da coluna da linha. Mais a observação que está 2 períodos anteriores, ponderada pelo meu peso a 2 períodos anteriores. Essa observação. Mais a observação que está 3 períodos anteriores, ponderada pelo peso. Para quem está 3 períodos anteriores. Fechou. Aí, a nossa média móvel ponderada. Se você arrastar, vem junto à seleção. Por isso chama média móvel. Você vai atualizando a média conforme você vai avançando na sua série. Pronto. Está aí. Vou arrastar a fórmula aqui. Fechou. Beleza. Tem erro? É claro que tem erro. Vamos pôr no gráfico. Vamos dar uma olhada nisso. Inserir gráfico de linhas. Vou botar as bolinhas aqui. Aqui. Está aqui o nosso gráfico. Claro que tem erro. Tem um ajuste razoável, mas não é excelente. Vamos ver o erro disso aqui. Erro. Vamos dar uma olhada no erro. O que é o erro? O erro vai ser o valor real menos o valor previsto. Pronto. Temos a nossa medida de erro. O que a gente vai fazer agora? Elevar esse erro ao quadrado. Para tirar esses sinais aí. Erro ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Pegar esse cara e levar ao quadrado. E com isso eu consigo fazer uma média desses erros quadrados. Porque a gente vai dar o nome de MSE. Erro médio quadrado. Ou erro quadrado médio. Pronto. Vamos ver quanto dá a média dos erros quadrados aí. Faz a média dessa galera. Média. Vamos ver a média disso. Pronto. 3,68. 3,6782. Está aí. Bonitinho. Quer fazer previsão? Bora fazer previsão. Mesma coisa. Vou prever seis meses aqui. Seis meses de dados. Pronto. Então aqui só vou colocar um ezinho para falar que eu estou estimando os dados. Pronto. São meus dados estimados. São minhas projeções. Pronto. O que eu vou fazer? Meu valor previsto vai ser igual à média móvel do período anterior. Pronto. Meu valor previsto sempre igual à média móvel do período anterior. e aí eu tenho que a média móvel é só arrastar, né? Vai continuar a mesma fórmula. Você vai ponderando aí. Pronto. Vai convergindo. Vai convergindo para um valor central. Olha só. Então vou ampliar minha seleção aqui. Vou pegar os dados que estão aqui embaixo também. Minhas previsões. Foi? 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 Foi. Então até o 12 aqui eu tenho meu valor real realizado. E aqui eu tenho meu valor projetado. Certo? E ainda não estabilizou. Vamos ver se estabiliza em algum momento. Ainda não estabilizou. em algum momento vai convergir. Ainda mais ele para vocês verem. Em algum momento aí o negócio convergirá. Só para vocês terem uma noção. Que média móvel vai convergir para um valor central. Ele vai oscilar em torno de um valor central. Está aí, ó. Ele vai convergindo com o tempo. Não tem jeito. A ponderação ajuda a não convergir tão logo. Mas converge. Se você arrastar ainda mais aqui ele vai convergindo para um valor central aí. Portanto média móvel muito útil para fazer previsão para fazer análise mas cuidado com sazonalidade e com tendência. Professor e esses pesos aí? Você chutou? Não. Não chutei. Eu deixei eles com algum critério aí. tem como otimizar a conta? Tem, claro que tem como otimizar. Você pode usar a ferramenta solver do Excel para definir pesos aqui de forma a minimizar seu erro. fantástico. Vamos fazer isso. Eu venho aqui em dados solver solver é a ferramenta de otimização do Excel. O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo eu quero minimizar essa célula. Quero minimizar essa célula. Mudando o que? Quais são meus parâmetros? Mudando os pesos. Pronto. Agora, eu tenho que falar para o Excel tomar alguns cuidados. Esses pesos não podem ser maiores do que 100% nem menor do que zero. Não pode ser negativo. E a soma dos pesos tem que dar 1. Então, vou colocar algumas restrições. Então, vamos lá. O peso 1 aqui ele não pode ele deve, na verdade, ser menor ou igual a 1. Esse peso ele deve ser maior ou igual a zero. O peso 2 aqui mesma coisa tem que ser menor ou igual a 1. Ele também tem que ser maior ou igual a zero. O último peso mesma coisa menor ou igual a 1. Ou E, né? É uma condição conjunta. tem que ser também maior ou igual a zero. E, por fim, a soma tem que ser igual a 1. 100%. Ok. Aí. Beleza? E manda o solver resolver. E manda o solver resolver. Resolveu. O solver vai dar para a gente os novos pesos que minimizam que melhor acertam a minha reta de regressão. Minha reta de regressão não, né? A minha previsão. Meu modelo que erra menos. Minimizou o meu erro quadrado médio. Aqui a nova curva. Mudei as ponderações? Puxa, convergiu muito mais rápido, né? Mas, pelo menos, nesse período aqui eu acertei mais. A curva está mais ajustadinha. mas aqui para fazer previsão a previsão começa aqui, ó. A previsão começa no 12. A previsão começa aqui no 12, projetada. Convergiu um pouquinho mais rápido. Mas converge. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Então, aqui, repetindo o que a gente fez, nada mais que ponderamos os nossos valores por pesos pré-definidos para fazer uma média ponderada. Essa média é móvel. Conforme você vai descendo aí na seleção, ela vai acompanhando. Então, aqui está o ajuste, né? As vendas reais e o nosso valor projetado com base na média móvel ponderada. Óbvio que a gente pode usar o solver para otimizar. Dado o solver, você quer minimizar o seu erro, quadrado médio, está aqui, ó, minimizar, mexendo seus pesos, está aqui, com as restrições de que cada um dos pesos não pode ser maior do que 1 ou menor do que 0 e que a soma tem que dar 1. Aí, manda resolver aí, ó. E aí, ele vai dar uma solução otimizada. Pesos otimizados aí para a gente. Minimizou esse cara aqui, note que a reta aqui, o valor previsto, tem um ajuste, um encaixe bem melhor do que o anterior, né? Se eu comparar aqui, ó, o novo ajuste, ele é bem melhor mesmo. E a última técnica que a gente vai ver para séries estacionárias, nessa parte mais introdutória, é o alisamento exponencial. Esse cara é importantíssimo. em inglês, exponencial smoothing. Importantíssimo esse cara. O alisamento exponencial é como se fosse uma regularização. A gente tem erro na nossa projeção. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o erro que eu tenho na minha projeção e estou carregando para adiante com algum fator de correção. Então, literalmente, é como se eu estivesse regularizando, considerando o erro nas minhas projeções. É uma média móvel. Ele parte de uma equação de uma média móvel, mas ponderada exponencialmente. O objetivo aqui com o alisamento exponencial, super importante nessa técnica, é justamente produzir uma regularização nessas variações aleatórias dos dados de determinada série. É justamente isso a nossa meta aqui, regularizar as coisas. Pegar nossos erros e jogar para frente corrigindo nossas projeções. Se existir alguma tendência, alisamento exponencial também ajuda a gente a visualizar isso. Esse movimento de tendência produzido aí pela série. Agora, um pressuposto importante que a gente assume para usar o alisamento exponencial é que os valores extremos para cima e para baixo são fruto de aleatoriedade. Ocorrem ao acaso. Então, o resultado que a gente obtém com esse alisamento exponencial vai evidenciar um comportamento não aleatório. Um comportamento que de fato tem um padrão que possa existir nessa série, ou seja, uma tendência. Qual a vantagem do alisamento exponencial? Super importante novamente. É simples de entender. Não requer autoconhecimento, auto expertise. Isso daqui está disponível em software estatístico, inclusive o Excel. É o que a gente vai usar. E pode ser automatizado. Qualquer um consegue entender e fazer um alisamento exponencial. Então, qual que é a lógica aqui? O nosso valor previsto num período T, o chapéu lembra que é previsto. Nosso valor estimado num determinado período T, ele vai ser igual ao valor que a gente estimou no período anterior, T menos 1, mais um fator aqui, uma proporção, um percentual que vai de 0 a 1, ou 0 a 100%, multiplicado pelo erro do período anterior. Quanto que eu errei nessa estimativa? Então, note que eu estou pegando o erro e estou ajustando aqui na nossa nova previsão por algum fator. Por isso que chama alisamento exponencial. Porque como eu vou arrastando essa fórmula no passar do tempo, eu vou pegando os erros e vou ajustando, regularizando ele de uma maneira exponencial. Vai ser percentual em cima de percentual. Então, vou pegar o valor que realmente aconteceu no período anterior menos o que a gente estimou nesse período anterior. Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Na mão, na raça, depois a gente vai para o Excel. Então, olha só, eu quero prever qual vai ser um determinado valor. Sabendo, então aqui vamos pegar uma série aqui. Então, aqui a gente vai ter os valores estimados e aqui a gente vai ter o valor real. Então, vou colocar em português. Vai? Real previsto. Vamos, a gente está trabalhando com séries estacionárias. Então, vamos supor que o real seja 150. 150, 150, 150. O nosso último valor previsto da série aqui, vamos supor que seja 100. O que vai ser meu x aqui? Meu x, de acordo com a formulinha de alisamento exponencial, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o que a gente previu no período anterior. Esse x vai ser igual a, vou pegar y aqui, y chapéu. Esse x chapéu vai ser igual a o que a gente previu no período anterior, 100, mais um coeficiente que eu vou carregar meu erro, que aqui foi definido em 10%. Então, 10% do erro. Dessa diferença aqui, qual que é o erro? O erro aqui foi de 50. 150 menos 100, daqui é igual a 50. 10% vezes esse cara aqui, vezes 50. Então, esse y chapéu aqui vai ser igual a 100 mais 5, vai ser igual a 105. está aqui. Deu para entender? Eu estou pegando esse meu erro, essa diferença aqui, e estou ajustando nessa nova projeção. Qual que é o percentual de ajuste? 10%. E aqui? Como que eu prevejo esse cara aqui, de acordo com a técnica de alisamento exponencial? Vamos ver. Qual que foi meu erro aqui? 150 menos 105. 150 menos 105 igual a 45. Então, meu y chapéu aqui vai ser igual a minha previsão anterior, 105, mais 10% de 45. Que é meu erro. Estou carregando meu erro para diante. De maneira exponencial. Então, vai dar 105 mais 4,5, 109,5. Os erros vão sendo corrigidos de maneira exponencial, por isso que chama alisamento exponencial. a gente vai corrigindo de maneira exponencial, mas não tudo de uma vez, até que o nosso valor previsto se aproxime de 150. Aí não tem mais erro, aí não tem mais ajuste. Muito importante essa técnica. Qual que é o lance aqui? O lance é o alfa. Esse é o x da questão aqui. Qual que é a minha constante de suavização? É o alfa que vai definir a velocidade do ajuste. Então, o alfa é um percentual que varia de 0 a 100%, ou de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0 tiver, quanto menor for o alfa, menos eu vou estar carregando dos erros para diante. Ou seja, se eu estou colocando alfa aqui, o meu modelo previsto, a minha previsão, ela não reage muito bem a esses valores aleatórios, essas oscilações da minha série temporal. porque eu não estou carregando muito desse erro para diante. Então, para alfa pequeno, mais perto de 0, as nossas previsões não vão reagir rapidamente. Elas vão demorar para convergir para o valor previsto na série estacionária. A gente fala que as previsões são indolentes aí. São pouco reativas se meu alfa é baixo. Agora, se o alfa está perto de 1, opa, ela é super reativa. Ela vai reagir rapidamente. se eu botar alfa igual a 1 aqui, 100%, cara, corrigi meu erro aqui. Se a série de fato é estacionária, se eu botar 100% aqui, esse valor já vai chegar em 150. Pronto. Já não tem mais erro. Então, quanto maior alfa, mais rapidamente, aí o meu modelo vai reagir nas mudanças de dados aí. Então, se o analista quer dar uma suavizada, se ele quer trabalhar com variações aleatórias mais suavizadas, ele tem que botar um alfa mais baixinho. Se ele quer botar mais sensibilidade no modelo, se ele escolhe produzir valores previstos mais sensíveis, que reajam mais rapidamente a oscilações, a mudanças no padrão das observações da série temporal, aí ele tem que botar um alfa maior. Vamos fazer isso com a nossa amostra que a gente tem, com a nossa série de tempo. Vamos fazer o alisamento exponencial, vamos lá para o Excel. Então, estamos aqui com o Excel, a primeira coisa que a gente tem que definir é o nosso alfa. Então, vamos colocar nosso coeficiente aqui de suavização, nosso alfa. Coloca aqui. Qual que é nosso alfa? Super importante definir ele. Então, vou colocar o que está no PowerPoint, 20%. Vamos começar com 20%. Vou carregar 20% dos erros para adiante. um modelo nem tão responsivo, um modelo menos sensível às grandes variações que ocorrem na nossa amostra. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ver a fórmula por alisamento exponencial e smooth. Colocar os termos em inglês. Então, vamos fazer a previsão por alisamento exponencial. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou igualar só para fazer a fórmula aqui. Coloquei igual só para fazer minha formulinha. só para começar a brincadeira. Não dá para calcular o valor do primeiro período, mas só para começar a brincadeira, vamos começar colocando que esse valor é igual a esse. O primeiro valor vai ser igual ao valor real só para fazer a fórmula. Então, como que vai ser a fórmula aqui? Como que vai ser a fórmula? O nosso valor previsto vai ser igual ao valor previsto no período anterior mais um fator de correção multiplicando o nosso erro do período anterior o que aconteceu no período anterior menos o que a gente previu no período anterior. Então, vamos fazer essa continha aqui, igual o que eu previ no período anterior mais um alfa que trava o alfa que a gente vai arrastar para onde está com a linha da linha vezes abre parênteses aí o que a gente observou o real menos o que a gente previu. Pronto. E arraste a fórmula e seja feliz. Então, é uma espécie de média móvel mesmo. É uma média móvel. Eu vou deslocando na série a minha média o meu valor ajustado ele vai mudando. Está aí, está aí, meu alfa. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos pôr no gráfico. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Inserir gráfico de linha. Está aqui o gráfico. note que de fato o alisamento exponencial é uma regularização. É um alisamento. Está claro que aqui a gente captura uma tendência. Aqui tem uma leve tendência positiva. Um outlier aqui em abril. Aqui o alisamento exponencial como o próprio nome já diz é um alisamento. É uma suavização. É uma regularização. Por isso que ele é tão importante. De certa forma se existir uma tendência ele vai capturar essa tendência. Tem erro? É claro que tem erro. Vamos calcular o erro aqui. Opa. Vamos calcular o erro. Então a primeira observação esquece não vai ter a gente não tem o período anterior da primeira observação nem vou calcular o erro dela. Vou começar a partir daqui. O valor do erro é igual vendas realizadas o real menos que eu projetei. Está aqui o erro. Eu vou elevar o erro ao quadrado. Vou elevar o erro ao quadrado para tirar esse efeito de sinais. Eu quero saber em valor absoluto qual que é meu erro. Para tirar o sinal eu vou elevar aqui ao quadrado. Pronto. Elevei o erro ao quadrado. E se eu fizer uma média disso eu vou obter um fator importante para a gente que é o MSI mean squares to errors ou erro quadrado médio. A média quanto que a gente está errando ao quadrado. Vou fazer a média aqui. Beleza. 29876. Está aí o nosso erro. E está aqui o nosso alfa. professor dá para fazer no Excel? Dá. É tão importante essa técnica que o Excel tem uma ferramenta para fazer alisamento exponencial para a gente. Sossegado. A gente vem aqui em dados análise de dados procura aí ajuste exponencial exponencial ou smoothing. É o que a gente acabou de fazer. Em português está ajuste exponencial dá um ok. Aí você vai colocar sua série de dados que é nossas vendas está aqui nossas vendas selecionado. Dumping factor. O que é o dumping factor? É 1 menos alfa. 1 menos alfa. Fator de suavização. Aqui a gente vai colocar se o alfa é 20%. Eu vou colocar 80%. Vou colocar 0,8. Se o meu alfa é 20% o dumping factor aqui vai ser 1 menos 20%. 0,8. Eu quero ver o gráfico. Legal ver o gráfico. E eu vou colocar a saída de dados aqui para a gente comparar. Pronto. Dá um ok. Está aí. Está aí. Ele não consegue calcular do primeiro período mesmo. A partir do segundo período fica igualzinho o nosso. Na vírgula. mesma coisa. Vou colocar aqui a formulinha para vocês. Igualzinho. 4 casos decimais batendo na vírgula. Então o Excel faz para a gente o ajuste exponencial. O alisamento exponencial. O mesmo gráfico aqui. Está aí. Bonitinho. Beleza. Note de fato que é um alisamento. Bonitinho. Tranquilinho. Professor, e esse alfa aí? E esse alfa? Como você definiu ele? Novamente. Depende do analista. Se ele quer um modelo mais sensível ele aumenta o alfa. Se o modelo a série está muito assim pode aumentar o alfa. Melhora. É o caso. Esse alfa parece baixo. Aqui a gente tem bastante oscilação. Poderia aumentar um pouquinho o alfa. Se você quer um modelo menos responsivo deixa o alfa baixinho. Tem como otimizar? Tem. Solver. Vamos lá em dados. Solver. Então, vamos lá. Eu quero o quê? Quero minimizar meu erro. Quero minimizar meu erro quadrado médio. Minimizar aqui. Mudando o alfa. Mudando o alfa. E aqui eu vou colocar as restrições. Deixa eu apagar o que estava antes. Que a gente vai colocar a restrição. Qual que é a restrição? Que o alfa tem que ser maior do que zero. Maior ou igual a zero. E menor ou igual a 1. Não pode ser negativo nem maior que 100%. Então, vamos lá. Restrição aqui é que o nosso querido alfa tem que ser menor ou igual a 1. E o nosso querido alfa também tem que ser maior ou igual a zero. Dá um ok. E manda ver no solver. Pronto. O solver te deu um alfa aqui que melhor ajusta seu modelo. esse modelo tem muito vai e vem tem muito sobe e desce melhor colocar um alfa um pouquinho maior para o modelo ser mais responsivo. E de fato você melhora seu modelo. Melhora bastante o modelo aqui. Olha o antes e depois. Deixa eu colocar aqui do ladinho. O antes e depois. Venha. Venha. Aqui. Olha o antes e depois. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Se eu aumento alfa o meu modelo fica mais responsivo às variações do que aqui que fica mais alisado. Técnica importante alisamento exponencial. Professor, dá para fazer previsão? Claro que dá. Mesma lógica. Vou prever aqui seis meses. Seis meses eu vou prever de dados. Maio estimado. Junho estimado. Julho estimado. Julho estimado. Agosto estimado. Setembro estimado. Outubro estimado. Minhas vendas estimadas é igual alisamento exponencial do mês anterior. Ou do período anterior. Pronto. Aqui. Sempre igual ao período anterior. E o alisamento exponencial é só arrastar a fórmula. As vendas previstas. Vai convergir? Vai convergir, pessoal. A gente está trabalhando com séries estacionárias. Olha só. Vou arrastar aqui a seleção. Está aí. Convergiu. Convergiu para um valor central. Deixa eu colocar aqui. Então, a partir do mês 12 aqui. A gente tem os resultados projetados. E aí vai convergir realmente para um valor intermediário. Por isso que média móvel, média móvel ponderada e alisamento exponencial são técnicas analíticas importantes quando a gente fala de séries estacionárias. Sem tendência ou com tendência fraca. Para fazer previsão. Não para fazer análise. Para fazer previsão. Então, prestem atenção sempre nisso. Beleza? Vamos voltar para a apresentação. Então, aqui, novamente, fizemos nosso alisamento exponencial com alfa igual a 20. Está certo? Então, fomos carregando os erros para adiante aí. Uma taxa de 20% todo o período. Nosso erro quadrado médio. E nosso ajuste aqui. De fato, temos um alisamento. Uma regularização. Para capturar uma certa tendência na nossa série temporal. Quer otimizar as coisas? Ah, quer rodar no Excel o alisamento exponencial? Dados. Análise de dados. Ajuste exponencial. Aí você coloca a sua série temporal. Aqui no dumping factor. Você vai colocar um menos alfa. Está certo? Nosso coeficiente de suavização. Coloca uma célula para ver os resultados. E se você quiser ver o gráfico, tica aí. E se você quiser otimizar os resultados, você quer minimizar o seu erro. Quadrado médio. Minimizar. Mudando o seu alfa. E colocando como restrição que o alfa tem que ser maior do que zero. E menor ou igual a 1. E aí nosso resultado otimizado. gerou um alfa de 47, 44%. Reduziu, de fato, minimizou o erro aqui. E a reta aqui, o valor ajustado previsto, de fato, tem o melhor ajuste às observações. Note sempre que média móvel, média móvel ponderada e suavização, ajuste exponencial são utilizados para tratamento de séries temporais e estacionárias. Porque, de fato, se eu usar isso para fazer previsão e não fizer nenhum ajuste nessa previsão, não colocar sazonalidade nisso aí, nem tendência nisso aí, os valores vão convergir. Vão convergir, vão convergir aí para um valor central, para um valor médio. Então, se a série apresentar alguma tendência crescente, as nossas técnicas vão subestimar isso. Enquanto a série vai estar crescendo na prática, eu vou estar prevendo valores estacionários, se eu não fizer nenhum ajuste. Se a previsão for decrescente, eu vou superestimar o valor previsto. Vou prever algo estático, enquanto, na verdade, ele estaria decaindo. Então, resumindo o que a gente já viu. Vimos média móvel, média móvel ponderada e alisamento exponencial como formas bem legais de a gente identificar tendências passadas. Mas temos que tomar muito cuidado para fazer previsões com essas metodologias, com esses modelos. Porque eles são bem apropriados para séries estacionárias, séries que não têm tendência. Agora, a gente vai começar a ver como que a gente modela e faz previsão para modelos que têm tendência, que são não estacionários. Então, já vimos isso. Tendência reflete os movimentos para cima ou para baixo no conjunto de dados, durante um determinado período de tempo de uma série temporal. A tendência é super importante, talvez o elemento mais importante de uma série temporal. E ela é resultante das características dessa série, desse conjunto de dados. E tendência, a gente pode ter uma tendência linear, crescente ou decrescente. A gente pode ter uma tendência exponencial, ter um decaimento exponencial como tendência também. A gente pode ter uma tendência logarítmica. Enfim, tendências podem ser lineares ou podem ser não lineares, curvilíneas. Como, no entanto, os movimentos crescentes e decrescentes da direção geral, desse movimento da série, ocorrem no passar do tempo, isso faz com que essa variável tempo seja importante, seja significante para explicar a nossa variável, a nossa tendência futura de uma série. Então, é isso que a gente quer saber. Agora, a gente vai começar a tratar modelos que têm tendência. E se o modelo tem uma tendência linear, facinho achar isso. Tendência linear, novamente, é uma reta. Aqui a gente tem o tempo e aqui a gente tem a nossa variável de interesse. A tendência linear vai ter uma reta. Ela pode ser crescente ou pode ser decrescente. Certo? Então, se tiver tendência linear, é facinho extrair isso. É fácil de enxergar. O que é uma tendência linear? É uma tendência constante. Os aumentos são iguais para qualquer período de tempo. O delta y aqui, ele é constante para qualquer delta x de tempo aqui. Delta t de tempo, na verdade. Tá certo? Então, tendência linear é o modelo mais simplesinho da gente fazer. A gente vai tentar resolver isso com regressão. Então, para fazer previsões e para fazer modelos que envolvem tendência, se a tendência é linear, a gente pode usar diversos recursos matemáticos. Aqui, para capturar esse efeito da linearidade na tendência, a gente vai fazer o MQO, mínimos quadrados ordinários. Fazer uma regressãozinha. OLS, Ordinary List Squares em inglês. Por quê? Porque é fácil e simples. É na hora. O Excel faz para a gente molezinha, sem grandes polêmicas, sem grandes complexidades. Então, o que a gente vai fazer para capturar uma tendência linear de uma série? Se a série cresce ou decai com o passar do tempo, a gente vai fazer uma regressão, na qual a nossa variável dependente vai ser a nossa variável de interesse. E aqui, a nossa variável independente, a gente vai colocar o nosso período de tempo. O período de tempo pode ser 1, 2, 3 meses, 1, 2, 3 anos, 1, 2, 3 trimestres, 1, 2, 3 bimestres e assim vai. Então, a gente vai regredir a nossa variável de interesse com o nosso período, na qual o coeficiente angular é a sensibilidade da nossa variável ao tempo. Se esse coeficiente angular é positivo, quer dizer que a série tem uma tendência linear crescente. Beta 1 positivo aqui. Se o beta 1 é negativo, quer dizer que com o passar do tempo, a série vai caindo. Então, tem uma tendência linear decrescente. Óbvio que a gente tem que testar a hipótese aqui. Tem que ver se esse cara é igual ou diferente de zero. Sim. E se esse coeficiente for muito baixo? Mesmo assim, a gente diz que tem a tendência, a gente diz que é estacionária. Se ele for muito, muito, muito baixo, aí a gente pode falar que é basicamente estacionária. Mas tem que ser bem baixo. Se ele for positivo ou negativo, pequenininho em módulo, mas estatisticamente significante, a gente pode falar que ele tem uma leve tendência, quase uma pequena tendência linear. Ele sendo significativo, quer dizer que tem algum tipo de tendência. Agora, se ele for economicamente pequenininho, em valor absoluto, ele for pequeno, quer dizer que a tendência não é super acentuada. Não vai crescer muito. Vamos dar uma olhada nisso na prática. A gente tem uma base de dados retirados da suma econômica. Uma série temporal curtinha aí. Relativa a consumos de barris de gasolina por um período de 13 meses. Está aí. Então, aqui a gente tem a nossa série. Uma série mensal, uma série temporal mensal. Aqui a gente tem o consumo de barris, de gasolina. E o período aqui, ordenado em ordem crescente. E aqui, graficamente, como é que fica a nossa série? Parece ter uma tendência, não parece? O que vocês acham? Tem tendência ou não tem tendência isso daí? Eu acho que é regressiva, né? Tem uma tendência. Parece ter uma tendência decrescente, né? Se houver uma tendência linear, de fato, decrescente, o nosso beta 1 aqui, ele vai ter que ser negativo. Vamos lá para o Excel resolver isso daí. Vamos ver se tem tendência linear e como que a gente faz previsão se houver tendência linear. Estamos aqui no Excel. Então, o que eu vou fazer aqui? Molezinha. Fazer uma coluninha de período. Assim. Fazer aqui uma coluninha de período. Período 1. E os períodos subsequentes, 2, 3, 4, 5, até o 3. A gente tem três observações aqui. O que eu vou fazer para capturar uma tendência linear? Eu vou fazer uma regressão. Eu vou regredir e fazer a seguinte regressão. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu desenhar aqui. Y vai ser o consumo de gasolina. Chapéu, meu Y estimado, vai ser igual a um beta 0 mais beta 1 mais beta 1 X. Porque esse meu X vai ser variável independente aqui, no caso, do seu período. Simples assim. Tá? Vamos dar uma olhada. Então, a gente vem aqui e inserir. Opa! Dados. Análise de dados. Regressão. Então, meu Y vai ser consumo de gasolina. E meu X vai ser o período. Selecionei os rótulos. Eu vou querer que a saída de dados, ó. Vem aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo a saída de dados, ó. E também eu marquei resíduos. Eu quero ver o Y chapéu. Eu quero ver o Y estimado. Eu quero ver minha previsão. Vamos dar uma olhada. Ok? Veio aqui os resultados. Então, o que deu na minha regressão? Ó, parece haver uma tendência lá, ó. Vamos ver. Qual que é a fórmulinha aqui? Qual que é a equação de regressão? O consumo de gasolina estimado é igual a um beta zero, uma constante. 3, 3, 6, barris. 6, 9, 2, 3 é a nossa base. Como se fosse nosso intercepto, né? É a nossa origem. Menos, aqui, ó. Se esse cara for significante, ele é negativo a tendência. É uma tendência decrescente. Menos 2,934066, período. Tá claro? Certinho? Alguma dúvida? É significante esse coeficiente? É significante, ó lá. Tem significância estatística. Então, temos uma tendência linear. Parece que temos uma tendência linear, né? Ao que tudo parece, temos uma tendência linear decrescente. Menos que 1%, aí é bastante significativo. E aqui, a nossa previsão. Nosso Y chapéu. Nosso consumo de gasolina estimado para cada período. Vamos dar uma olhada. Vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui do ladinho. Pronto. Opa. Pronto. Tá aí. Aqui os valores previstos de acordo com uma tendência linear. Se houver uma tendência linear de crescimento dos dados. Regressãozinha, basiquinha, tranquilinha. Alguém comentou alguma coisa? Eu ia perguntar se em séries estacionárias, o intercepto devia se aproximar da média da série? Ou se não tem relação? Deveria. Deveria se aproximar, sim. Uma série estacionária que não tem tendência, o intercepto se aproximaria muito da média aí. Ah, ok. Então, obrigado, professor. Claro. Então, vamos lá. Se eu quiser fazer previsão, ó. Vou fazer previsão para em outubro. Vou prever seis meses de dados aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá certo. Vou até abrir. Então, novembro, zero, zero. Dezembro, zero, zero. Janeiro, zero, um. Zero, um. Zero, um. Zero, um. Quero fazer previsão com base nessa tendência linear. Vou colocar aqui um ezinho que é estimado, só para identificar. Vambora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar meus coeficientes. Então, eu vou ter minha constante. Vou ter meu intercepto, minha constante. Vou travar aqui. Aqui minha constante, bonitinha. E eu tenho a minha inclinação para cada período. Beleza. Inclinação. Tá aqui, ó. O que eu vou fazer para prever? Simples. Só aplicar a regressão. Só aplicar a equação de regressão aqui, ó. A nossa constante mais a coeficiente angular de período vezes o período. Só arrastar. É o índice no chapéu. Aí, período, ele vai crescendo, né? Vai crescendo de um em um aqui, ó. E aí, ele vai seguindo a tendência. Bonitinho. Tá? Previsto. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Pronto. São valores previstos aí. Vou colocar aqui. Vai trocar na mesma coluninha. Pronto. Fazer um gráfico desses caras aí. Vamos ver como é que fica, ó. Deixa eu colocar aqui. Para ficar mais fácil para eu fazer o gráfico. Pronto. Vamos colocar um gráfico. Vamos fazer um gráfico desses caras. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só que interessante. Inserir. Gráfico. Colocar as bolinhas aqui. Deixa eu colocar aqui mais. Para vocês visualizarem bem aí o que está acontecendo. Vou colocar aqui em cima. Deixa eu colocar mais fininho aqui para vocês verem o que está acontecendo. Ah, é o que está acontecendo, ó. A série, de fato, parece ter uma tendência. Está aqui a série, ó. Dá para ver aqui aquilo que a gente viu no slide. Está certo? E aqui os nossos valores previstos. Estou fazendo como uma função de reta, né? Igual vocês comentaram. Uma equação linear. Qual que é a equação desse troço aqui? Já sabemos, né? Consumo de gasolina aqui. A equação disso é igual a 3,36. Vou colocar as virgulhazinhas aqui. Menos 2,9934. Período. Essa equação dessa reta aqui. A cada período que passa, em média, o consumo de barris cai 2,934. Aí. O consumo de gasolina cai 2,934 barris. A cada período que passa na média. Então, capturamos nossa tendência. Visualmente, pessoal. Qual que é a limitação desse modelo? Da tendência linear? Qual que é a limitação dele? Visualmente. O que vocês conseguem entender como uma limitação? Lembrando que esse daqui, pessoal, é o nosso Y chapéu, hein? Se você arrastar a fórmula aqui, vai bater. Vou arrastar a fórmula. Fica tudo igual, tá? É que o Excel traz para a gente ir direto o Y chapéu. Aí, para o futuro, você faz a formulinha aí. Mas, voltando ao nosso assunto. Visualmente, qual que é a limitação disso? Quando eu posso aplicar esse modelo? Quando eu não posso aplicar para fazer previsão? O que vocês acham? Olha como é a série. Olha como é a série. Deixa eu apagar aqui. Olha como é a série. E olha como é que eu estou prevendo. Essa é a série, certo? Olha a minha previsão em relação à série. E aí, o que vocês podem falar? Deixa eu até mudar a escala aqui, para deixar uma escala para ficar mais fácil para vocês verem. Qual que é a limitação do modelo de tendência linear? Que ele não leva em consideração as oscilações. Como que a gente chama essas oscilações que ocorrem durante o ano? É ruídos? Ruídos são aleatórios. E se não for aleatório, como que a gente dá o nome para variações periódicas padronizadas não aleatórias? Sazonalidade ou ciclicidade? Sazonalidade, se for de curto prazo, ou ciclicidade, se for de longo prazo. O modelo de tendência linear, ele é linear. Ele não vai capturar o sobe e desce. Se tiver sazonalidade, se tiver ciclos, não vai capturar. Então, isso aqui serve para se tiver tendência. E se a tendência for linear. Opa, aí funciona legal. Então, se você tem uma série histórica que tem uma tendência linear, opa, ele faz previsões legais aí. Lembra do Covid, que a gente viu na aula passada? A série do Covid? A série do Covid tem uma tendência linear? E aí, a série do Covid tem uma tendência linear? Voltando aqui para a apresentação, vamos dar uma olhada lá atrás para ver se o Covid tem tendência linear ou não. Opa, aqui a série do Covid. E aí, tem tendência linear? O que vocês acham? Se tiver, aonde tem? De fato, tem tendência. É linear? Se tiver tendência linear, aonde seria a tendência linear? Seria uma tendência linear progressiva, mas com uma ciclicidade bem forte? Aonde? A partir de qual mês você está vendo a linearidade aí? Mais ou menos a partir de abril? Não é nunca uma tendência linear. O que é isso daqui? É tendência o quê? Aqui em abril, que você comentou. Aqui em abril não é tendência linear, não está crescendo constantemente. O que é isso? Uma exponencial? Isso daqui é claro exemplo de uma exponencial. Pode ser que tenha algo linear aqui, ó. Pode ser que tenha algo linear aqui, ó. Certo? Mas aqui, aqui parece que foi exponencial. Então, tomem cuidado. Tendência linear, tem que ver se vai dar uma olhada, ver se tem realmente tendência linear ou é mais uma carinha exponencial, porque aí a função muda, hein? Aí a função muda. Tem que aplicar tendência linear quando parece ter tendência linear. Quando não parecer ter tendência linear, talvez a função seja outra. Então, tome cuidado. Então, vamos voltar lá. Aqui, ó. Para onde a gente parou. A gente está falando de tendência linear. Está aqui. Então, rodamos a regressão aqui no Excel. Dados, análise de dados, regressão. Então, colocamos aqui o nosso Y, nosso consumo de gasolina. Está aqui, ó. Consumo de gasolina aqui. Nosso X, nossa variável independente, nesse caso, é o período. Está aqui o período. Selecionamos, nesse caso, o rótulo. Colocamos, escolhemos um lugar para sair os dados. Se você quer ver os consumos ajustados, coloca aqui resíduos, para já ver o valor previsto. Resíduos de Y. E manda ver. Está aqui os coeficientes. Está aqui nossa equação de regressão. Está aqui o P-valor, a significância estatística. Para falar que tem tendência linear, o coeficiente do período tem que ser significativo estatisticamente. E aqui, nossa previsão que a gente fez, né? Aqui, nosso modelo, nossa fórmula, nossa aplicada, nossa equação de regressão aplicada, para ver o consumo de gasolina estimado. E aqui, o valor previsto por tendência linear. Note, novamente, que a tendência linear não captura. Ciclos e não captura sazonalidade. É uma reta. Molezinha. Regride aí consumo com período e está lá. Agora, vamos dar uma melhorada aí na nossa análise. Vamos dar uma melhorada. Vamos tentar. Vamos tentar, não. Vamos entender o que é esse método de Rout aqui. O método de Rout, ele também é utilizado para analisar séries que tenham tendência persistente. Se tem tendência, até melhor usar esse cara do que o modelo de tendência linear. Da mesma forma que o modelo de tendência linear, o método de Rout que a gente vai ver, não é recomendado quando tem ciclos e sazonalidade. Por enquanto, a gente só está falando de tendências. E esse método é um incremento, é uma melhoria da modelagem que a gente viu simplesinha no slide passado. Porque aqui, o que a gente vai colocar nesse método? O que o Rout coloca nesse método? Ele coloca o alisamento exponencial para determinar o nível. O que é nível, pessoal? É o degrau. É o degrau de uma série. E ele vai considerar também, vai modelar a tendência. O que é tendência? É a altura, é o crescimento. Então, o nível, ele vai estabelecer por alisamento exponencial. A gente já viu essa técnica, super importante. Para ir corrigindo os erros, através de uma constante. E tendência, temos que capturar esses incrementos ou decaimentos. Aqui a gente pode ter diversos níveis. E aí, tendência vai indicar para a gente a altura, os crescimentos. Se houver tendência positiva, como é que é a fórmula da tendência? A fórmula da tendência vai ser um coeficiente, um beta, um percentual, multiplicado pelo valor do nível degrau no período T e o período T menos 1, no período anterior. Então, se tiver tendência positiva, esse valorzinho aqui, o valor do nível, o valor do degrau, da altura, não da altura, do degrau mesmo, como o próprio nome já diz, nível, de um período T vai ser maior que o período T menos 1. Portanto, a tendência vai ser positiva. Se tem uma tendência negativa, é o contrário. O valor anterior é maior do que o valor atual. Certo? Então, aqui eu estou capturando tendência. Aqui eu estou capturando crescimento, né? Crescimento ou decaimento. Aqui eu estou capturando o nível. E aqui, o valor previsto é uma somatória dos dois. Do nível e da tendência. Nível, a gente já viu como é que faz alisamento exponencial. Eu preciso de um coeficiente alfa. E o método Rout vai incluir também um coeficiente para tendência. Quanto que essa diferença eu vou carregando para frente? Para cada período. Então, antes de prosseguir, tem que ficar bem claro essas fórmulas para a gente. Então, vamos ver o nível aqui, o alisamento exponencial, que é feito aqui. Então, a gente tem o parâmetro alfa, que está ajustando a observação daquele período, o que realmente aconteceu. Mais um menos alfa, né? Então, se aqui for 20%, aqui a gente vai ter 80%. Mais um menos alfa, ajustando o valor previsto naquele período. Ajustando o valor previsto naquele período. Então, aqui, simplesmente é um alisamento exponencial, pessoal. A gente está carregando aí os erros para adiante. Fazendo as ponderações com o nosso parâmetro alfa aí. E a tendência? A tendência, como a gente acabou de comentar, vai ser dada por um parâmetro beta também, entre 0 e 1, 0 a 100%, multiplicando a variação nos níveis, que de fato vai indicar uma tendência, mais um menos beta. Então, se aqui for 20%, essa continha aqui vai dar 80%, mais um menos beta, multiplicando a tendência do período anterior. Portanto, eu estou carregando também na minha conta a tendência do período anterior. Ajustando ela aí também na tendência do período corrente. Estou carregando. E agora, assim, para a gente evoluir, o método de Rout também é chamado de duplo alisamento exponencial. A gente está fazendo o alisamento exponencial convencional aqui e também está fazendo uma espécie de alisamento exponencial na tendência. Então, olha só, graficamente, como é que a gente enxerga isso que a gente acabou de falar. Então, na vertical, a gente tem a tendência, a altura, igual a gente comentou. E na horizontal, os degraus, é o andar, a gente tem o nível aqui, dado pelo alisamento exponencial. O que é essa bolinha aqui? É a previsão de X3. A previsão de X3, como a gente viu no slide anterior, é a soma do nível e da tendência dos períodos anteriores. Está aqui, previsão para T3. E2 mais T2, a soma de tendência e nível. É a mesma coisa aqui. Aqui a gente tem na horizontal o nível, o andar, o degrau. E na vertical, a gente tem a tendência. Se eu tenho E3, o nível 3 e a tendência 3, se eu quero achar a previsão para o ponto 4, eu tenho que somar como se fosse uma diagonal mesmo, pessoal. Tenho que somar a tendência com o nível. Está aqui, a previsão para o ponto 4 é igual à somatória do ponto 3, mais a tendência do ponto 3, mais o nível do ponto 3. Então, passo a passo para esse método, a gente vai fazer junto com o exemplo da gasolina. Então, primeira coisa, eu preciso estabelecer o meu ponto de partida. Eu preciso estabelecer, definir o meu nível inicial. Eu preciso também estabelecer a minha tendência inicial. Nível inicial, duas formas de estabelecer o nível inicial. Primeira coisa, eu posso estabelecer o nível inicial como se fosse igual à minha primeira observação. Essa é uma forma de fazer o meu nível inicial, para começar a fazer as previsões. A outra forma de fazer meu nível inicial é rodar uma regressão linear, rodar um modelo de tendência linear e considerar como nível inicial a constante, o intercepto desse modelo. Duas formas de fazer. E a tendência, a mesma coisa. Ou a tendência inicial eu coloco zero, não tenho tendência para começar, vou começar sem tendência. Ou eu rodo o modelo de regressão linear e coloco como tendência inicial o beta 1, o coeficiente angular desse modelo, a inclinação. Então, a gente roda o nosso modelo de regressão linear, a nossa variável com o contra o período. E como tendência inicial desse modelo, a gente captura o coeficiente angular, a inclinação da reta de regressão. Então, primeiro ponto, definir nível e tendência inicial, nosso ponto de partida. Depois, a gente vai calcular os níveis por alisamento exponencial. O nível num determinado período T vai ser igual a um alfa, que a gente vai ter que definir de alisamento exponencial, multiplicado pela minha observação, o que aconteceu naquele período. Mais 1 menos alfa, esse coeficiente, esse percentual aqui que a gente vai ter que definir, que está entre zero e 1. Multiplicado pelo nível do período anterior, mais tendência do período anterior a esse. Está aqui a formulinha. Calculado o nível, vamos calcular a tendência. A partir de dois níveis, temos tendência. Tendência, ela é calculada por um coeficiente beta, que também a gente vai definir, e vai variar de zero a 1. Vamos definir esse coeficiente. E a tendência vai ser dada pela diferença do nível no período T, menos o nível do período anterior. Mais 1 menos esse beta, multiplicado pela tendência do período anterior. Ou seja, esse beta vai levando essa tendência para frente de acordo com um determinado coeficiente. Tendo nível e tendência, a gente consegue chegar no valor estimado. Basta somar os dois carinhas aí do período anterior. Se você quiser otimizar alfa e beta, a gente consegue utilizar o solver para fazer isso. Então, vamos lá para o Excel. Vamos fazer isso juntos na raça e depois a gente volta para a apresentação. Então, estamos aqui com o nosso Excel. A primeira coisa que eu vou colocar aqui vão ser nossas formulinhas. Está aqui. Pronto. Valor previsto, nível e tendência. Então, vamos colocar, vamos segregar aqui. Vamos segregar as coisas. Vou colocar o período, importante para a gente. Período 1. Nosso exemplinho da gasolina aí, 13 observações. Beleza. Aqui eu tenho que colocar o nível. Level ou nível. E aqui eu vou colocar a nossa tendência. E também nosso valor previsto, né? Que é o que a gente quer. Nosso valor previsão. Vou colocar aqui Holt. Valor previsão de Holt. Pronto. Nosso valor previsto. Até vou destacar ele. Vou colocar ele diferente aqui. Vou marcar ele em cinza para saber que é a nossa previsão. Pronto. Qual que vai ser nossa previsão de acordo com o método de Holt aqui, ó? Nossa previsão. Nossa previsão vai ser igual, tem, no período T mais 1, vai ser igual a tendência do período anterior. Desculpa, o nível do período anterior mais a tendência do período anterior. Então, fazer isso aqui, ó. Previsão aqui em novembro vai ser igual o nível em outubro mais a tendência em outubro. Posso arrastar a fórmula. Pronto. Aqui está feito. Aqui está ok. Já calculamos aqui a fórmula da previsão de Holt. Sem grandes problemas. Agora, primeiro passo. Definir nível e tendência inicial. Bora lá. O que eu vou fazer? Meu nível inicial, vou considerar igual a minha primeira observação. Vou partir daqui. Meu primeiro degrau e minha tendência inicial, vou começar considerando como zero. Pronto. Estamos aqui. Feito. Agora, a gente vai calcular o nível. E para calcular o nível, a gente precisa do alfa. Lá no slide, a gente considerou alfa de 50%. Como se fosse um alisamento exponencial. É uma forma de fazer um alisamento exponencial. Então, aqui, ó. Coeficientes. Vou colocar percentual. Pronto. Temos os nossos coeficientes aqui. A gente vai ter o alfa para denotar nível. E o beta, para denotar tendência. Vou colocar 50% também de beta. Fechou. Fechou. Então, temos os nossos coeficientes. Vamos aplicar a formulinha. O nível, num período T, vai ser igual a alfa. Aqui, no nosso caso, 50%. vezes a observação real naquele período, mais 1 menos alfa, vezes a diferença de níveis aí. Ah, vezes, perdão. A nível menos a tendência do período anterior. Então, vamos lá. Vai ser igual a alfa, nosso nível. Alfa aqui. Vou travar. Aperto F4, se for antes da coluna e da linha. vezes o que aconteceu, mais, abre parênteses, 1 menos nosso querido alfa. Trava aí, aperta F4, se for antes da coluna e da linha. Fecha parênteses. Tudo isso multiplicado por nível do período anterior, mais a tendência do período anterior. Pronto. Dá 1. Ok. E aí? Temos nosso nível. Temos nosso nível. Aqui, nosso nível. Calculado o nível. Calculado os degraus. Então, calculando nosso nível, agora vamos calcular nossa tendência. Então, tendência vai ser igual a beta, vezes a diferença de nível naquele período, mais 1 menos beta, vezes a tendência do período anterior. É como se eu estivesse fazendo um alisamento exponencial da tendência, tá? Mais ou menos isso. Então, vamos lá. Tendência, o que vai ser, então? Vai ser igual a 1 beta. Está aqui o beta, trava, aperta F4, se for antes da coluna e da linha, vezes, abre parênteses, a diferença de nível, nível desse período vigente, menos o nível do período anterior, está aqui, mais 1 menos beta, 1 menos nosso querido beta, trava aí, aperta F4, se for antes da coluna e da linha, fecha parênteses, multiplicado pela tendência do período anterior. Está aí calculada a nossa tendência. Está aqui calculada a nossa tendência. Então, calculamos os degraus, que são os níveis, e a altura, que é a tendência para achar a nossa previsão aqui. Então, aqui a gente tem a nossa tendência e aqui a gente tem o nosso nível para cada período. Feita a nossa previsãozinha. Tem erro? É claro que tem erro. É claro que isso daqui tem erro. Vamos calcular o erro disso daqui que a gente está fazendo. Então, vamos calcular o erro. Aqui, erro. Erro é o que aconteceu, menos o que eu estou prevendo. Como eu quero tirar esse efeito do sinal, eu vou elevar esses erros ao quadrado. Elevar esses erros ao quadrado aí. Se eu quero uma medida de acerto dessa minha previsão, eu posso fazer uma média dos meus erros ao quadrado. Vou calcular o erro quadrado médio. MSE. Min squares to two errors. Erro quadrado médio. Vou fazer uma média. Faz a média da galera aí. Pronto. Está aí. Erro quadrado médio do nosso modelinho. Está aí. Vamos fazer um gráfico dos dois? Vamos fazer um gráfico dos dois. Vou colocar aqui consumo de gasolina. Uma série. E vou colocar também, esse é o real. E vou colocar também o previsto. Previsão de hold. Opa. Editar. Vou colocar a série de dados aqui da previsão de hold. Vira aqui para vocês verem melhor. Aqui eu tenho consumo de gasolina. Bonitinho. Vou colocar aqui do lado. Aqui embaixo. Consumo de gasolina. Eu vou... Real, o que aconteceu. E aqui eu vou colocar a minha previsão. Adicionar. Previsão de hold. E vou colocar os valores que eu estou prevendo aí. Aí, ó. Vou colocar uma legendinha para ficar bonito. Adicionar elementos gráficos. Cadê a legenda? Legenda. Aqui embaixo. Está aí. O que está acontecendo e o que eu estaria prevendo pelo meu modelinho. Quer fazer previsão? Vamos fazer previsão. Fazer previsão. É só arrastar. Só arrastar. Vou fazer previsão para mais seis meses. Pode ser? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Pronto. Fazer previsão para os próximos seis meses aí. Só arrastar. Então, novembro aqui, 00. Dezembro, 00. Janeiro vai ser 01. Fevereiro, 01. Março, 2001. Abril, 2001. Toda essa galera aqui, eu estou estimando. 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 E estimando. O que eu vou fazer? Meu valor aqui previsto vai ser igual ao que eu estou prevendo no período anterior. E aí é só arrastar as formulinhas. E aí é só a gente arrastar as formulinhas aí. Para continuar fazendo as previsões. Certo? Deixa eu arrastar aqui para vocês verem. Só arrastar as fórmulas que a gente consegue, a partir desse método, fazer as previsões. Então, aí o que estaria acontecendo, né? Até aqui é o real. E aqui é a previsão. O que vocês podem falar sobre a minha previsão aqui? Esse trechinho aqui. O que vocês podem dizer sobre a minha previsão aí? O que eu fiz novamente na previsão, pessoal? Só para ficar claro para vocês. O que eu fiz? Eu só arrastei as fórmulas para baixo. Só arrastei as formulinhas aí para baixo. Copiei aqui, igual o previsto do período anterior. E arrastei as fórmulas que a gente tinha desenvolvido para baixo. Está aqui. O que a gente pode concluir das minhas previsões aqui, usando o método de Rout, hein? Para fazer previsão. O que a gente pode concluir? Diria que ele está fortemente influenciado pelo desempenho recente, né? Sim. Então, aqui a conclusão é que captura a tendência. Certo? Ele captura essa tendência decrescente e não captura? Ele não está capturando aqui uma tendência decrescente? Por assim. O que ele não está capturando? O que a minha previsão não está capturando? Os picos e os lábios. É isso. Ele não vai capturar a sazonalidade e ciclos. Ele não é feito para isso. Ele vai estabilizando numa tendência linear. Se eu esticar aqui, ele vai ficar próximo de algo linear. Professor, e esses coeficientes aí? Bom, esses coeficientes a gente consegue otimizar os caras. No solver. Eu venho em dados. Solver. Eu vou querer minimizar o meu erro. Mudando os meus coeficientes. E vou colocar restrições. Tanto alfa quanto beta tem que estar entre 0 e 1. Então, esse cara aqui tem que ser menor ou igual a 1. Ou maior ou igual a 0. Ok. Opa. O alfa. Pronto. Vou fazer a mesma coisa para o beta. Beta tem que ser menor ou igual a 1. Ou beta. E o beta, né? O conjunto, né? Tem que ser maior ou igual a 0. Ok. E vou mandar o solver resolver para a minha parada. Pronto. Tá aí, ó. Ele mandou rodar um beta com 100%. Beta igual a 1. Beta igual a 1. E um alfa igual a 17. Dializamento exponencial. Lembra que o alfa é nível? É o alisamento exponencial. E beta vai capturar a tendência. Quanto da tendência eu vou levando para frente. 100%, coeficiente de tendência. E 17,56%. O dializamento exponencial está aqui, ó. Menor erro. Olha como fica mais ajustadinha a reta. Olha que bonitinho. Então, esse é o nosso querido método de Holt. Novamente, vale muito a pena usar ele quando a gente tem tendência. Tendência. Só que não é apropriado para quando a gente tem sazonalidade e ou ciclos. Ou um ou outro ou os dois juntos, né? Porque ele não vai capturar. Para fazer sua projeção, ele não vai considerar para um futuro muito dessas variações, dessas oscilações. Então, novamente, ele é uma combinação de tendência com nível. Nível é o degrau e tendência é a altura. É como se fosse a diagonal, o Holt aqui. É uma soma do degrau com a altura. Uma combinação dos dois. Antes de voltar para a apresentação, a gente comentou que eu tinha que definir esses níveis, esses parâmetros iniciais, tanto para nível quanto para tendência. Não comentamos? Então, uma forma de fazer isso é colocar que o nível inicial é igual ao consumo inicial, a sua observação inicial, e a tendência inicial é zero. Qual que é a outra forma de fazer? A outra forma de fazer é eu rodar uma regressão linear entre consumo aqui, meu y, minha variável, e o período. Aqui eu posso considerar constante, beta zero, como inicial. E a tendência inicial, eu posso colocar a inclinação. Vamos ver se eu melhoro o meu modelo. Vamos dar uma olhada. Deixa eu voltar 50, 50 aqui. Vou colocar aqui 50, 50. Vamos ver, vamos mudar esses parâmetros iniciais aqui. Vamos fazer pela regressão. Então, dados, análise de dados, regressão. Aqui eu vou pegar o consumo de gasolina e vou cruzar com o meu período. Selecionei os rótulos. Eu vou colocar aqui mesmo nessa planilha. Vou colocar aqui, aqui do ladinho. Os resultados aqui. Beleza. Está aqui os resultados. Está aqui meus coeficientes. Já tínhamos rodado isso antes. Está aqui nossos coeficientes. Está aqui a constante. Está aqui a inclinação. Esse cara eu vou considerar como meu nível inicial. E esse cara, a nossa inclinação, como nossa tendência inicial. Então, vamos lá. É outra forma de fazer. Nível inicial, vou pegar a constante desse modelo. E a tendência inicial, eu vou colocar o intercepto desse modelo. Pronto. Está aí. Deu uma melhoradinha. Deu uma melhoradinha. Melhorou um pouco. Reduzi um pouco o meu erro. O ajuste ficou, de fato, menor. Antes o erro era 2,9 e alguma coisa. 2,9 e meia. Não me recordo bem ao certo. Foi para 2,75. Dá para otimizar esse resultado? Dá. Vamos otimizar aqui. Dados. Solver. Eu quero minimizar esse cara. Mudando os meus coeficientes. Alpha e beta. As restrições já estão impostas. Alpha e beta não podem ser maior que 1. Nem menor que 0. É uma proporção percentual. Vou dar resolver. Ok. Resolveu. Está aqui. Resolveu. Alpha ficou 0. E o beta. Isso ficou só tendência. 35,37. Ficou uma reta. Certinho uma reta. Como se fosse um modelo de tendência linear. Por quê? Porque os meus parâmetros iniciais vieram de um modelo de tendência linear. Aí, quando eu otimizei, ficou uma retinha. Então, vamos voltar para a apresentação. Voltando aqui para a apresentação. Então, novamente, o que a gente fez? Primeira coisa. Definimos nossos parâmetros iniciais de nível e tendência. Nesse primeiro exemplo, a gente considerou tendência inicial como 0. E nível inicial igual a nossa primeira observação. Feito isso, calculamos o nível. Para calcular o nível, utilizamos a fórmula como se fosse um alisamento exponencial. Bem similar a... Na verdade, é a mesma natureza de um alisamento exponencial. Para isso, a gente precisa definir um alfa. E esse alfa, a gente definiu arbitrariamente como 50%. Certo? Então, o nível no período T é igual a alfa vezes a observação no período T. Mais 1 menos alfa, multiplicado pelo nível no período anterior, mais a tendência no período anterior. Calculou o nível? Calcula a tendência. O que é a tendência? A tendência é dada em função de um parâmetro beta. Que a gente definiu aqui também como 50%. Qual que é a fórmula? Beta é igual... É a diferença de níveis, esse menos esse, mais 1 menos beta vezes a tendência do período anterior. E o valor previsto é igual a soma do nível e da tendência do período anterior. Então, o que é esse 3, 2, 2 aqui? É nível e tendência do período anterior. O que é esse 3, 3, 3, 3? Nível e tendência do período anterior. E assim vai. E aqui tem nosso gráfico, né? E aqui tem nosso gráfico, nosso erro médio quadrado, nosso erro quadrado médio. Certinho, tudo bonitinho, igual a gente fez no Excel. Bom, a gente viu que para definir os parâmetros iniciais, eu também posso considerar os coeficientes do nosso modelo de tendência linear. Então, o meu intercepto aqui vai ser o nível inicial, como a constante. E a tendência inicial, eu posso considerar o coeficiente angular. Está aí, ó. Troquei os parâmetros iniciais pelo do meu modelo linear. Ficou melhorzinho. Reduzi, de fato, o erro. O erro que estava em 2,965, agora foi para 2,75,5. E repito as fórmulas, né? Calculo o nível com base em um alfa, calcula a tendência com base em um beta. E o valor previsto vai ser igual tendência mais nível do período anterior. Dá para otimizar? Dá. Vai lá no solver a minimizar o seu erro quadrado médio. Minimizar. Mudando os seus coeficientes. E coloca as restrições que tanto o seu alfa quanto o seu beta tem que estar entre 0 e 1. E manda rodar. Está aqui o modelo otimizado. Um alfa, considerando os parâmetros iniciais aqui, né? Igual a nossa observação. E a tendência inicial é igual a 0. A gente chega num alfa igual a 17,56. E um beta igual a 100%. Já no caso do modelo de tendência linear, considerando o intercepto e a inclinação do modelo de tendência linear, o que a gente tem? Igual a gente viu, né? A gente só tem tendência. O alfa vai ser igual a 0. Tendência igual a 35,37. É uma reta. Decrescente aí. Certo? Porque a equação de regressão é a que minimiza os erros, não é? Lembra que a gente estudou isso? Mínimos quadrados ordinários. A reta de regressão é a que minimiza os erros quadráticos. Então, aí. Tem uma reta. Equivalente à reta de regressão. Porque nossos parâmetros iniciais vieram de uma reta de regressão. Do modelo de tendência linear. Está aí. Explicado. E se tem sazonalidade? Esse método de Holtz que a gente acabou de ver, acabamos de concluir que ele não serve para quando tem sazonalidade. E se tiver sazonalidade, e aí? Eita, a gente vai ter que usar uma outra variação. No mundo do negócio, é bem comum ter sazonalidade. O que que produz sazonalidade? Fatores climáticos, estações do ano, feriados, alguns eventos. Então, de acordo com a característica da atividade econômica, do negócio, do setor, da empresa, você pode ter variações na sua atividade, no seu nível de atividade, para cima ou para baixo. Se tiver sazonalidade, primeiro, você tem que entender qual que é a sazonalidade. De quanto em quanto tempo as coisas se repetem? De quantos meses as coisas se repetem? De quantos bimestres as coisas se repetem? De quantos trimestres as coisas se repetem? Uma vez que você identificou a sazonalidade, se ela é recorrente, se tem um padrão, você tem que modelar isso. Você tem que considerar isso na sua série temporal. Os outros modelos não capturam esse efeito para fazer previsão. Agora, a gente tem que arrumar um jeito de incorporar isso na conta. Então, não é só analisar nível, não é só analisar tendência. Temos que também dar uma olhada na sazonalidade, que afeta em nossa série. Então, esses procedimentos que a gente vai ver agora, são dois que a gente vai ver, basicamente eles vão ajustar os números para as questões sazonais. ao longo da série. Então, o que é o primeiro modelinho que a gente vai fazer? Ainda com a gasolina. Ainda com esse exemplo do consumo da gasolina. Vamos ver o modelo de tendência quadrática. A gente viu de tendência linear. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um modelo no qual o nosso y, estimado aqui, vai ser dado em função de um beta zero, mais beta 1, período, mais beta 2, período ao quadrado. Uma função quadrática. E vamos ver o que acontece. Vamos lá para o Excel. Estamos aqui com o Excel. O que eu vou fazer para começar a brincadeira? Eu vou começar com meus períodos. Períodos. Pronto. Então, tem o período 1 aqui, e aí até o período 12. Tenho 12 observações nessa série temporal. E eu quero uma série quadrática, quero uma tendência quadrática, vou elevar o período. Então, vou pegar o período aqui e vou elevar ao quadrado. Está aqui os períodos ao quadrado. Então, aqui, a partir dessas informações, eu consigo ter uma previsão por tendência quadrática. Pronto. O que vai ser esse cara? Essa previsão de tendência quadrática vai ser o y chapéu dessa regressão. y igual beta 0 mais beta 1 período mais beta 2 período ao quadrado. Então, vamos rodar isso aqui. Professor, tem como resolver no Excel direto regressão? Tem. É a fórmula no Excel tendência no Excel em português ou trend no Excel em inglês. Eu sou chique, caipira chique. Meu está em inglês. Igual trend, P-R-E-N-D, ou tendência. Aí, você vai fazer o seguinte, ó. Qual que é a sua variável y? Consumo de gasolina. Beleza. Aqui. Quais são suas variáveis x? Minhas variáveis x, minhas variáveis independentes, vão ser período e período ao quadrado. Se você der um enter, ele vai te trazer o y chapéu dessa regressão. Nossa, professor, que mágico. Verdade. É mágico. Não acredita? Vamos fazer, então, a regressão. Vamos rodar a regressão aqui, ó. Dados. Análise de dados. Regressão. Meu y vai ser meu consumo de gasolina. Minhas variáveis independentes, x, período e período ao quadrado. Selecionei os rótulos. Eu quero os resíduos. E eu vou colocar a saída de dados aqui do ladinho. Pronto. Aqui, ó. Primeiro, vamos ver os coeficientes. Vamos dar uma olhadinha nos coeficientes. Note que os coeficientes não têm muita significância estatística, ó. O p-valor, ele é alto. Então, não posso afirmar que esses coeficientes, nesse caso, são diferentes de zero. Talvez não seja o melhor modelo para fazer essa previsão. Está aqui o p-valor. Não tem significância estatística. Mas vamos usar eles mesmo assim. Está aqui o valor previsto, ó. A nossa tendência é quadrática. Vou colocar aqui do ladinho, só para vocês acreditarem em mim que dá a mesma coisa. Está aí. A mesma coisinha. Vou colocar quatro casos decimais para não ter polêmica, para ficar igualzinho. Então, esse é o valor previsto pelo modelo quadrático. Agora, pode ter sazonalidade. Então, sempre quando tem sazonalidade no modelo, a gente precisa entender aonde que está a sazonalidade. Qual que é o período, qual que é o padrão dessa sazonalidade. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver onde que está essa sazonalidade. Nesse exercício, eu, aqui, um, dois, um, dois, três. Aqui eu quero tentar estabelecer uma repetição. depois de quantos meses esse pico se repete. Então, aqui foi dois, aqui foi um, dois, três. O que eu vou fazer aqui? Aqui, só para fins didáticos, não parece ter uma sazonalidade marcada, padronizada. Pô, a cada período, todo mês de novembro tem sazonalidade. Todo mês de dezembro tem sazonalidade. Todo mês de julho tem sazonalidade. Todo fevereiro, todo janeiro tem sazonalidade. Aqui não parece ter algo muito marcado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou falar, eu vou modelar aqui esse exercício com uma sazonalidade quadrimestral. A cada quatro meses eu teria uma sazonalidade diferente. É assim que eu vou modelar. Então, aqui eu vou colocar quadrimestres. Certo? Colocar os quadrimestres aqui. Então, um, dois, três, quatro, quatro meses formando um quadrimestre. Um, dois, três, quatro. Outros quatro meses formando outro quadrimestre. Um, dois, três, quatro. Outros quatro meses formando outro quadrimestre. Beleza? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma relação entre real e previsto para cada uma das observações. Professor, o que é isso? Vamos lá, fazer um percentual aqui. Vou pegar o meu real e dividir pelo que o modelo de tendência quadrática previu. Está aí. Está aí uma relação real e previsto. Não pode muito. Se ele está próximo de 100, quer dizer que não tem uma sazonalidade marcante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o índice sazonal. Quadrimestre. Aqui eu tenho três quadrimestres. Um, dois, três quadrimestres na minha análise. Três quadrimestres. E aqui eu vou colocar o índice sazonal. Será que eu tenho sazonalidade durante o ano? por quadrimestre? Vamos ver. O que eu vou fazer aqui para capturar esse índice de sazonalidade? Eu vou fazer uma média de todos os 1 que aparecem aqui dessa relação. Então, nesse quadrinho aqui, eu vou fazer uma média desse cara com esse cara com esse cara. 98,3322 mais 101,0916% mais 103,1982%. Vou dividir por 3. vou fazer uma média. Como que eu consigo otimizar isso para não fazer na mão, para não ficar amassante? Eu vou somar se soma se nesse intervalo aqui tiver número 1 e vou somar tudo que tiver número 1 aqui, essa relação de real previsto e vou dividir por quantos 1 eu tenho nessa coluna. Então, o que eu vou fazer aqui para otimizar? Soma se sum if meu está em inglês sum if então nesse intervalo aqui eu quero todo mundo grava, aperta F4 cifrão antes da coluna e da linha quero todo mundo que tem 1 ponto e vírgula meu intervalo de soma então nessa coluna você vai somar todo mundo que tem 1 grava aí aperta F4 que a gente vai arrastar cifrão antes da coluna e da linha fecha parênteses tenho a soma agora os 3 uns pra achar a média eu vou dividir pela contagem de 1 que eu tenho na coluna H então conte C o meu está em inglês count if nessa coluna quantos 1 trava aperta F4 cifrão antes da coluna e da linha quantos 1 eu tenho aí nessa coluna pronto tenho meu índice de sazonalidade para cada um dos quadrimestres fiz a média do 1 fiz a média para o 2 fiz a média para o 3 para ver possíveis as sazonalidades então aqui eu consigo ter uma previsão ajustando pela sazonalidade vou colocar antes disso vamos colocar o índice sazonal índice sazonalidade vamos colocar ele aqui colocar algumas casinhas decimais colocar nosso índice sazonalidade então o primeiro quadrimestre qual vai ser nosso índice sazonalidade esse cara aqui para o segundo esse cara aqui para o terceiro esse cara aqui e aí a minha previsão vai ser o real ajustado pela sazonalidade pode fazer diferente? pode você pode fazer um previsão 2 aqui previsão asterisco você pode pegar a sua previsão por tendência quadrática aqui tendência quadrática e multiplicar por esse índice sazonalidade que você calculou professor posso calcular o índice sazonalidade de outra maneira para fazer os ajustes? pode como você preferir tem erro claro que tem erro vamos calcular o erro aqui é o real menos o previsto para tirar os efeitos dos sinais eu vou elevar o erro ao quadrado achar o erro quadrado ao quadrado erro quadrático se eu quero uma medida de ajuste calcular mse ou o erro quadrático quadrado médio mse mean squares do two errors é fazer a média da galera ao quadrado fazer a média dessa galera ao quadrado fórmula média meu está em inglês average fazer um gráfico da galera fazer um gráfico da galera aqui vou colocar aqui a minha previsão adicionar previsão justinho bem encaixado e vou adicionar previsão com base na quadrática vamos ver vamos ver o que vai dar com base na quadrática ele não ajusta não pronto então aí uma forma deixa eu colocar a legendinha chart design colocar a legendinha cadê a legendinha legendinha aqui embaixo então está aí uma forma de levar as sazonalidades em consideração então se você tem um índice de sazonalidade sabido você pode ajustar o que você está fazendo por esse índice de sazonalidade bora lá voltar para a apresentação então voltando para a apresentação está aqui o que a gente fez pessoal a gente rodou um modelo de tendência quadrática certo então cruzamos consumo de gasolina com o período e o período ao quadrado na nossa regressão o valor previsto está aqui nosso índice chapéu nosso valor previsto para cada uma das observações o que a gente fez a gente fez o consumo real dividido pelo consumo previsto chegamos num ratio aqui numa razão e a partir dessa razão calculamos os índices sazonais então aqui a gente dividiu o nosso conjunto de dados por quadrimestre um, dois, três, quatro meses nesse primeiro quadrimestre um, dois, três, quatro meses nesse segundo quadrimestre um, dois, três, quatro meses nesse terceiro quadrimestre o que a gente fez aqui para ver esses índices quadrimestrais a gente pegou a média dos números um aqui que estão nessa coluninha então esse 100,87% é igual a média dessas três observações 98,33 101,09 e 103,20 vai dar igual a média desses três 187 o que é o 119? é a média do dois que está nessa coluna 102,74% mais 97,47% mais 100,36% está aqui o nosso outro índice sazonal e o três mesma coisa é a média dos três que estão aí então 99,43 mais 107,13 mais 95,67 a média desses três carinhas vai dar 100,74% e aí o que a gente fez para colocar sazonalidade na nossa previsão pegou o consumo real e multiplicamos por esse índice o erro vai dar baixinho o erro médio quadrado o erro quadrado médio está aqui super bem ajustada o valor o valor o valor real com o valor previsto agora o mais especial ficou para o final é o método de Winter o método de Winter ele é uma evolução vamos dizer assim do método de Holt ele é ele incorpora o método de Holt ele vai incorporar nível vai incorporar tendência só que o método de Holt que a gente viu ele não incorpora sazonalidade o método de Winter sim então ele é uma evolução ele é similar ao método de Holt porém com acréscimo da sazonalidade ele vai considerar a sazonalidade o valor previsto num determinado período de tempo vai ser igual portanto o nível mais a tendência do período anterior multiplicado pela sazonalidade passada pelo coeficiente de sazonalidade ele vai manter o nível o alisamento exponencial a partir de um alfa então a gente vai pegar o alfa multiplicar pela relação pela divisão da observação em relação relativo à sazonalidade do período anterior sazonalidade passada mais 1 menos alfa multiplicado pelo nível passado do período anterior mais a tendência do período anterior essa é o alisamento exponencial vai dar pra gente o nível os andares que a gente já tinha discutido aqui no método de Holt e a tendência tendência também é igual ao método de Holt na verdade vai ser beta um coeficiente beta que a gente vai ter que definir um parâmetro multiplicado pelo nível pela diferença de níveis do período atual menos o anterior mais 1 menos beta multiplicado pela tendência passada então note que o beta aqui ele vai carregando também consigo as tendências passadas e a sazonalidade é dada em função da relação entre a observação o valor observado num período num determinado período com o nível daquele período pra ver se tá mais ou menos nivelado mais 1 menos esse coeficiente lambda ou gama que eu coloquei lambda 1 menos lambda multiplicado pela sazonalidade passada sazonalidade do período anterior então novamente pessoal o método de Winter ele é similar ao método de Holt que a gente fez a diferença aqui é que temos parâmetros adicionais pra sazonalidade então o método de Winter a gente vai ter três parâmetros a gente vai ter o alfa pra nível ele vai ser dado em função do alisamento exponencial por isso que eu coloquei o nome E aqui a letra E de exponencial a gente vai ter o beta pra tendência e a gente vai ter um lambda ou um gama pra sazonalidade vamos ter que definir agora três parâmetros aí então partindo da nossa série de dados aí do consumo de gasolina que a gente vem trabalhando nessa aula vamos dar uma olhada e vamos fazer vamos resolver isso daí então no braço na raça vamos lá pro Excel então estamos aqui com a nossa base no Excel então pra facilitar nossa vida vou colocar as nossas formulinhas aqui então temos a fórmula do valor esperado do valor previsto do nível da tendência e da sazonalidade então vamos começar dando parâmetros iniciais pra esse modelo pra gente conseguir fazer as previsões então o que a gente vai ter que calcular primeira coisa aqui vamos calcular o período só pra deixar claro sempre colocar o período período pronto aqui temos os períodos tá temos nossos períodos pronto só pra constar que temos o período o que a gente vai fazer a gente vai quebrar a nossa previsão em três partes sazonalidade sazonalidade a gente vai calcular o nível e a gente vai calcular também a tendência feito isso a gente tem a nossa previsão do Inter pelo método de Inter pronto esse cara é super importante é o resultado final pra gente eu vou até destacar ele aqui na nossa planilinha então tá aí destacado uma corzinha diferente diferenciado é o valor final então a nossa previsão vai ser dada em função de uma sazonalidade um determinado nível uma determinada tendência e aí fruto dessa combinação a gente vai chegar numa previsão primeira coisa sempre quando a gente tem um modelo que tem sazonalidade a gente precisa entender aonde tá e como padronizar como modelar essa sazonalidade aqui a gente vai assumir que essa sazonalidade é dada por quadrimestre a cada quatro meses a gente tem uma sazonalidade então vamos modelar isso aí por quadrimestre então só vou fazer minhas divisões aqui ó aqui eu vou ter um quadrimestre quatro meses aqui eu vou ter outro quadrimestre e ali no final das contas último bloquinho aqui a gente vai ter outro quadrimestre em fevereiro de 2000 aqui vai ser o nosso ponto de partida das nossas fórmulas vai ser a partir daqui que a gente vai conseguir calcular as coisas a gente vai computar a sazonalidade no período anterior durante esse quadrimestre pra começar a usar a sazonalidade que a gente calculou aqui no restante do modelo então pra começar a brincadeira o que eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer um consumo médio do primeiro quadrimestre pessoal aqui eu tô modelando por quadrimestre se poderia modelar por bimestre depende da sua série temporal tem que entender bimestre trimestre semestre tem que ver aonde que tá a sazonalidade então aqui eu moderei pro quadrimestre então o que eu vou fazer aqui eu vou colocar modelar por ano também poderia a média consumo médio no primeiro quadrimestre consumo médio de gasolina no primeiro quadrimestre pra começar a brincadeira será que durante o quadrimestre tem alguma sazonalidade vamos dar uma olhada vamos fazer a média average fórmula média o primeiro quadrimestre desse meu primeiro bloquinho pronto 3, 2, 7 minha média consigo ver um padrão de sazonalidade se eu dividir a minha observação por essa média eu vou ver quanto acima ou abaixo da média eu estou se eu tô muito diferente da média no quadrimestre talvez aquele ponto seja um ponto sazonal e se aquele padrão se repetir eu teria uma sazonalidade então vou arrastar minha fórmula aqui vou colocar três casas decimais pra não ficar muito poluído pronto arrastei minhas fórmulas pronto pra começar a brincadeira então coloquei minha sazonalidade inicial pra já começar a ativar o modelo tranquilo vou colocar também o meu nível inicial qual vai ser meu nível inicial o meu nível inicial eu vou pegar a minha observação e vou dividir pelo meu índice de sazonalidade se eu não tiver sazonalidade nessa observação esse indicador de sazonalidade seria igual a 1 ele é igual a média portanto não tem picos nem vales nesse caso aqui ele tem uma levinha quase nada sazonalidade dividir um pelo outro aí eu tenho meu nível inicial 3, 2, 7 note que ele é igual a média aqui vai ser meu nível inicial tranquilo até aí temos um nível deixa eu deixar em negrito aqui sazonalidade nível e tendência e a tendência inicial tendência inicial aqui eu vou colocar zero começar sem tendência falar que não tem tendência inicial pronto podemos começar com as nossas fórmulas então vamos lá a fórmula de sazonalidade temos que definir os parâmetros temos que definir nossos parâmetros então vamos colocar nossos parâmetros parâmetros nós temos o alfa que é para nível nós temos o beta que é para tendência nós temos o gama ou lambda aqui na fórmula eu coloquei lambda que é para sazonalidade então temos nossos parâmetros aqui eu vou arbitrar vou colocar aqui ó 50% para cada um e beleza 50% e vai ser igual para todo mundo 50% para todo mundo começar com opa começar com esses parâmetros aí então vamos para as fórmulas vamos para as formulinhas então vamos começar com a da sazonalidade então a sazonalidade aqui vai ser igual ao lambda trava aí aperta f4 que a gente vai arrastar cifrantes da coluna e da linha vezes a relação entre a nossa observação e o nível ainda não calculamos o nosso nível vamos calcular ele mais abre parênteses 1 menos o nosso querido lambda ou gama aqui nesse caso aperta f4 trava cifrantes da coluna e da linha multiplicado pela sazonalidade anterior portanto esse coeficiente ele está trazendo também a sazonalidade passada meio que corrigindo ela carregando ela também para esse número então está aqui pronto deu divisão por zero porque ainda não preenchemos nosso nível mas você pode arrastar a fórmula para baixo pronto formulinha vai estar belezinha ah pessoal um ponto aqui que eu não me atentei essa sazonalidade passada não é a do período anterior é a sazonalidade equivalente do bloquinho anterior do bloco inteiro anterior então eu não vou colocar do período imediatamente anterior vou colocar do meu início da série aqui essa sazonalidade passada que a gente está considerando aqui no nosso modelo não é a imediatamente anterior pronto ajustei a fórmula que estava tinha esse errinho que eu não tinha me atentado então lembre-se do slide que a gente comentou quando a gente falou de sazonalidade do período anterior hein cuidado sazonalidade eu tenho que repetir padrões se eu tenho um padrão sazonal sazonal aqui se eu estou prevendo esse cara aqui eu não posso pegar a sazonalidade do período imediatamente anterior que não é a mesma sazonalidade eu tenho que pegar a sazonalidade do padrão anterior justamente por isso que aqui na fórmula eu estou pegando uma equivalente a sazonalidade equivalente do blocão anterior cuidado sazonalidade os padrões se repetem por isso que a gente coloca não imediatamente anterior mas sim o correspondente ao ciclo passado deixa eu apagar aqui pronto nível vamos fazer a forma do nível aqui temos o alfa multiplicando nossa observação pela sazonalidade do blocão anterior aqui esse cara mais 1 menos alfa multiplicado pela soma do nível e da tendência anterior então simbora dá para calcular o nível agora alfa aqui vou travar f4 cifrão antes da coluna da linha multiplicado pela relação da nossa observação com a sazonalidade lá do outro bloco inicial do outro bloco para manter os padrões temos que manter os padrões sazonalidade está aí mais abre parênteses 1 menos alfa travo alfa aperto f4 que a gente vai arrastar a cifra antes da coluna da linha multiplicado abre parênteses pela pelo nível anterior mais tendência anterior feito pronto podemos arrastar a forma podemos arrastar a forma o que faltou aqui foi modelar a tendência vamos fazer a tendência então ver se está tudo certo beleza está tudo belezinha vamos modelar agora a tendência então tendência vai ser igual beta multiplicado pela diferença dos níveis do período atual anterior beleza mais 1 menos beta multiplicado pela tendência anterior então esse beta está carregando a tendência passada também nessa então se embora igual a beta trava o beta aperto f4 que a gente vai arrastar a cifra antes da coluna da linha vezes abre parênteses a diferença dos níveis período atual menos período anterior mais 1 menos o beta 1 menos o nosso querido beta trava o beta cifra antes da coluna da linha vezes a tendência do nível anterior pronto estamos modelando também a tendência feito então está aqui faltou agora concluir com a nossa previsão calcular o valor previsto nosso ponto de partida aqui não dá para a gente calcular que a gente não tem observações anteriores então vamos começar nessa célula aqui o valor previsto vai ser igual nível mais tendência ajustado da sazonalidade no período anterior então vou pegar aqui abre parênteses nível mais tendência multiplicado pela sazonalidade do blocão anterior tá para manter o mesmo padrão a sazonalidade aqui a gente vai assumir que ela se repete por isso o nome sazonalidade ela se repete por estações por seasons pronto temos a nossa previsão temos a nossa previsão legal bacana tem erro claro que tem erro claro que tem erro vamos calcular o erro aqui colocar o erro e o erro quadrado do erro ao quadrado para tirar os efeitos dos sinais aqui a gente tem como calcular o erro aqui a gente tem como calcular o erro é o real menos o que a gente está prevendo pronto o erro ao quadrado só elevar o erro ao quadrado pronto para tirar o efeito do sinal quero saber o erro em valores absolutos aí com isso a gente consegue chegar no nosso MSE min squares do true errors ou nosso erro médio quadrado muito importante para a gente esse cara vou até destacar a gente vai tentar minimizar ele mudando nossos parâmetros o nosso MSE em inglês min squares do true errors erro médio quadrado ou erro quadrado médio fazer uma média fazer uma média desse pouco aqui pronto aqui está aí nossa previsão vamos pôr no gráfico para ver se a se a previsão está bem ajustadinha vamos colocar aqui no gráfico vamos ver então vamos fazer um gráfico inserir gráfico de linha aqui bonitinho que eu consumo de gasolina colocar aqui embaixo eu vou adicionar a nossa previsão eu vou adicionar selecionar dados vou adicionar uma série aqui a nossa previsão de winter vamos colocar ela aqui no gráfico também pronto aí que bonitinho que bonitinho até que não está mal não tá bom vamos colocar legendinha aqui legenda pronto aí acontecendo em azul e o que está sendo previsto pela gente em laranjinha professor dá para eu usar isso para previsões no meu dia a dia claro que dá vamos fazer previsões aqui vamos fazer previsões vou prever para 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 meses vai tá bom 8 meses depois dessa série de temporal aqui o que eu vou fazer o meu valor previsto nesse período vai ser igual o que eu previ no período anterior pronto aqui ó só arrastar a fórmula eu vou sempre pegar que está igual o período anterior sempre 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 e aí é só arrastar a fórmula é só arrastar fórmula só arrastar as fórmulas que a gente construiu pronto tá aí vamos fazer nossa previsão vamos colocar aqui no gráfico nossa previsão deixa eu esticar essa série para a gente ver o efeito dela será que ela considera a sazonalidade vamos ver ah lá considera ele vai levando a sazonalidade para frente mudar o eixo aqui para vocês enxergarem melhor ah lá a nossa previsão deixa eu esticar aqui só para não ficar manco aqui o gráfico deixa eu selecionar o dado para os nossos períodos previstos estão aqui olha só até aqui a gente tem o que aconteceu de fato aqui é o real note que as nossas previsões estão levando em consideração essa possível sazonalidade que existe está aqui não só isso também leva em consideração a tendência também leva em consideração a tendência aqui a gente tem uma tendência de queda e também sazonalidade então note que esse modelo de winter é muito legal quando a gente tem séries temporais com tendência e com sazonalidade ele consegue fazer previsões se o padrão que aconteceu no passado se mantiver no futuro fechou aí ó ó que bonitinho que fica então se eu quero prever minhas vendas meu consumo que seja para os períodos adiante para o curto médio prazo eu conseguiria a partir desse modelo fazer essa previsão professor e esses parâmetros tem como otimizar é claro que tem como otimizar usando o solver então a gente vem aqui dado solver o que eu vou querer fazer eu vou querer minimizar o meu erro quadrado médio minimizar alterando os parâmetros e colocando restrições qual que é a restrição? que meus parâmetros tem que estar entre 1 e 0 ou 0 e 1 então o alfa aqui tem que ser menor ou igual a 1 e o alfa também vai ter que ser maior ou igual a 0 não pode ser negativo nem maior que 100% então o beta por solver é a mesma coisa o beta tem que ser menor ou igual a 1 e o beta também vai ter que ser maior ou igual a 0 e o gamma ou lambda tem que ser menor ou igual a 1 e ele também vai ter que ser vou selecionar ele aqui maior ou igual a 0 dá um ok aí e manda o solver resolver pronto chegou olha lá chegou na solução olha que bonitinho ficou o erro caiu bastante o erro caiu bastante olha como o laranjinha aqui fica mais ajustado aos dados olha a previsão agora como ficou uma tendência mais clara né de queda claramente a gente vê a tendência aqui continuada e claramente a gente vê um padrão de sazonalidade então claramente a gente vê o modelo de winter tendência nível e também sazonalidade então vamos voltar para a apresentação para concluir então dando sequência aqui foi o que a gente acabou de fazer no Excel calculamos uma sazonalidade inicial a partir da média do primeiro quadrimestre para ver se algum desses meses tem alguma sazonalidade pontual né marcante em relação ao valor médio desse bloco a gente capturaria capturaria sazonalidades por aqui beleza para ativar o modelo precisamos disso dos parâmetros iniciais como nível inicial eu peguei essa observação e dividi pela média do primeiro quadrimestre tá aí ó 3, 2, 7 então meu nível inicial é igual a essa média esse vai ser meu nível inicial a tendência inicial eu considerei como zero e a partir daí aplicamos nossas fórmulas então vai lá calcular o nível nível vai ser igual alisamento exponencial alfa vezes nossa observação naquele período dividido pela sazonalidade do blocão anterior então se eu tô aqui eu vou ter que pegar essa sazonalidade aqui do blocão anterior para manter o padrão mais 1 menos alfa multiplicado pela pela soma do nível e a tendência do período anterior fizemos isso no Excel calculou o nível dá para calcular a tendência que depende do nível tendência vai ser igual a um parâmetro beta multiplicado pela diferença de níveis certo diferença de níveis período atual nível atual menos nível anterior mais o menos beta multiplicado pela tendência anterior ou seja está trazendo parte da tendência passada para essa observação também e tendo nível tendo tendência a gente consegue calcular a sazonalidade principalmente tendo nível nem precisa da tendência tendo nível a gente consegue calcular a sazonalidade é dado em função de um parâmetro lambda ou gamma que eu coloquei aqui multiplicado pela relação entre a nossa observação do período e o nível daquele período para ver se tem uma disparidade uma potencial de fato sazonalidade mais 1 menos desse coeficiente lambda ou gamma multiplicado pela sazonalidade do blocão anterior justamente para manter o padrão estou carregando também uma herança passada para essa observação agora e qual que vai ser nosso valor previsto em um determinado período vai ser igual a soma da tendência e do nível no período anterior multiplicado pela sazonalidade daquele blocão passado daquela observação equivalente ao blocão passado está aí para achar a previsão de winter está aqui o gráfico que a gente fez nossa série e nossa previsão então passo a passo primeiro temos que estabelecer parâmetros iniciais então calculei o índice sazonal inicial o que eu fiz peguei a observação que eu estou analisando e dividi pela média de um bloco de observações pode ser bimestre pode ser ano pode ser trimestre pode ser semestre o que você quiser mas está aqui que tem uma recorrência que tem um padrão estimar o alisamento exponencial inicial o que a gente fez aqui no alisamento exponencial inicial eu peguei a observação e dividi pelo índice sazonal inicial pronto vai dar igual a nossa média aqui tendência eu considerei como zero tendência inicial tendência inicial aqui eu considerei como zero zeradinho aí a gente consegue aplicar as fórmulas vamos lá calcula o nível por alisamento exponencial alfa multiplicado pela observação sobre a sazonalidade equivalente do blocão anterior mais um menos alfa multiplicado pela soma da tendência e do nível para o período anterior calculou o nível? calculou a tendência tendência é igual a um coeficiente beta um parâmetro beta multiplicado pela diferença de níveis níveis atual menos o nível anterior mais um menos beta tendência anterior calculou o nível calculou a tendência calcula a sazonalidade dado por um parâmetro lambda gama que seja multiplicado pela relação entre a observação do período e o nível do período mais um menos esse coeficiente multiplicado pela sazonalidade do blocão anterior equivalente ao blocão anterior pronto tendo nível tendo tendência tendo sazonalidade a gente consegue calcular o valor projetado que é igual a soma do nível e a tendência para o período anterior multiplicado pela sazonalidade equivalente do blocão anterior daquela observação fechou dá para otimizar os parâmetros? dá para minimizar o erro? com certeza vai no solver então minimizar o erro quadrado médio está aqui minimizar o erro quadrado médio é esse nosso objetivo reduzir nosso erro de estimativa mudando nossos parâmetros e colocando como restrições no modelo o fato de alfa, beta e gama ou lambda aqui é lambda mas escrevi gama aqui tem que ser uma porcentagem que fica entre 0 e 1 não pode ser negativo menor que 0 nem maior que 1 100% coloca as restrições e manda o solver resolver está aqui o modelo otimizado note que o erro é menor o erro passou de o erro médio o quadrado médio passou de 27698 para reduziu bastante 2079863 está aqui os novos parâmetros otimizado pelo solver podemos encerrar o curso então espero que vocês tenham aproveitado o curso muito sucesso e grande abraço para vocês até a próxima até mais tchau tchau